O interessante é que vocês assistam ao vivo para tirar suas dúvidas com o Sinei, né? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou um dos sócios fundadores da empresa Analise e a nossa empresa ministrou um curso de análise de Machine Learning, em julho, e a gente mantém aqui a mentoria toda semana. E um dos assuntos que os estudantes pediram foi o assunto de análise de imagem. E na época eu falei com eles, olha, eu não entendo de análise de imagem, sei, mas muito básico mesmo. E a pessoa que eu conheço que mais entende dessa parte de análise de imagens é o professor Alcinei. Eu tive o prazer de conhecer o Alcinei durante o meu doutorado, né? Nós dois... Alcinei, você era da genética ou era da fitotecnia? Eu não me recordo. Era da fitotecnia? Era da fitotecnia. O Alcinei fazia, acho que já o doutorado na fitotecnia, eu fazia doutorado na genética, mas o Alcinei sempre trabalhou também com R, assim como eu, e ele se especializou nessa parte de análise de imagem, que é uma parte bem complicada, né? Assim, comparado aos modelos simples, que é só pegar uma tabelinha bem mais avançada, né? E conversei com o professor Alcinei, ele aceitou ministrar essa palestra para a gente e também convidou alguns alunos aí da UFMG, né? Acredito que sejam alunos da pós-graduação aí da UFMG, né? Antes do Alcinei começar, pessoal, eu só queria mostrar, vou só compartilhar aqui um pouquinho, Alcinei, aí depois você compartilha novamente com a sua tela. Só um instantezinho. Agora, acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Bom, pessoal, vou só falar aqui de forma rápida. Tem dois eventos da análise que vai acontecer nesse mês, que talvez alguns de vocês tenham interesse. O primeiro deles é o nosso curso de Aprendendo a Análise de Dados no Software R. Esse é um curso para quem está bem iniciante no R. Ele vai acontecer no dia 21, 22 e 23 de setembro, das 8 às 12 horas, tá? Na hora de Brasília, tá? 100% online e ao vivo. Mas as aulas também serão gravadas e disponibilizadas para os estudantes durante seis meses. A professora é a esposa do professor Alcinei, a professora Nermi Ribeiro, que vai ministrar esse curso para a gente. E depois, se alguém tiver interesse, eu vou deixar aqui o link, tá? Vou colocar aqui no chat. E aí, um detalhe, pessoal. Ali vocês vão ver que nós estamos com preço promocional nesse curso para os primeiros 20 inscritos. Na verdade, a gente já completou os 20 inscritos, tá? Só que a pessoa que desenvolve o site, para mim, não trabalha à noite. Então, nós vamos manter esse preço promocional até amanhã cedinho, tá? Então, quem quiser fazer com o preço promocional, que está R$ 60,00, faça inscrição hoje, porque amanhã cedo o preço já vai estar R$ 70,00, tá? Já vai ser o segundo lote de inscrições. E, além desse curso, na última semana do mês, do dia 27 de setembro ao dia 3 de outubro, haverá a Semana da Análise de Dados, que vai ser também um curso 100% online, ao vivo, e esse é gratuito. Esse curso será comigo, tá? Será à noite. Às 19 horas, eu estarei ao vivo durante esses dias aqui para explicar algumas partes básicas do melhoramento, do melhoramento não, da experimentação, né? Partes que muitas das vezes são negligenciadas e que são muito importantes na hora de montar um experimento. Esse daqui, como eu disse, é gratuito, tá? Para se cadastrar, é só deixar o e-mail aqui, se inscrever. E eu peço a vocês que, além de quem quiser participar, além de participar, compartilhe esse link com outros estudantes, né? Já que o evento é gratuito, vamos trazer o máximo de pessoas aí para aprender, porque é bem legal. Tá? Então, eu vou passar a palavra ao professor Alcinei. Só mais um detalhe, eu peço que vocês deixem o microfone desligado, tá? Durante a apresentação do professor Alcinei. E apenas liguem o microfone para fazer perguntas. Não sei como o professor vai fazer, aí fica a seu critério, Alcinei. Se você vai deixar as perguntas para o final, se vai respondendo junto com o conteúdo, aí fica a seu critério, tá bom? Pode compartilhar a sua tela novamente, eu já descompartilhei a minha aqui. Leonardo? Sim. Boa noite, rapidinho. Você depois poderia mandar o link desses cursos no grupo lá no WhatsApp, porque é mais fácil para eu compartilhar ali com o pessoal fazer propaganda. Claro, posso sim. Compartilho sim. Obrigada. Mas saindo daqui, eu já compartilho. Aí, Alcinei, eu não vou conseguir ficar aqui presente, mas se tiver algum problema, você me manda mensagem no WhatsApp, que eu vou estar com o celular, tá bom? Tranquilo. Mais uma vez, eu agradeço o professor Alcinei e passo a palavra para ele. Tá ótimo. Então, é isso, pessoal. Boa noite a todos, né? Falando aqui um pouquinho sobre o evento de hoje, inicialmente, né, o Leonardo tinha feito a conversa, né, da gente fazer um bate-papo, falar um pouquinho sobre a análise de imagens no R, e aí eu falei assim, olha, vamos fazer isso sim, mas vamos expandir isso daí, divulgar, que é legal que mais pessoas, né, assistam e vão aprender um pouquinho mais sobre a análise de imagens, aprender um pouquinho mais sobre o S-Image, né, que é esse papo forte que nós vamos falar, e também, né, conheça um pouquinho dos trabalhos do Leonardo. Tá aparecendo aí o meu slide para vocês já? Qualquer coisa escreve aqui no chat, que eu tô de olho aqui também, se tá aparecendo imagens, ok? Beleza. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre análise de imagens mais voltadas à fenotipagem, né, e fenotipagem, quando eu digo isso, seria, né, nós conseguirmos obter atributos, né, morfológicos de plantas ou animais, né, e o que que poderia ser isso, né? Poderia ser contagem, né, número de sementes, ou o tamanho de um determinado objeto, ou, né, são vários critérios aí, várias características que a gente consegue extrair por meio da análise de imagens. É, para vocês terem uma ideia sobre o que eu tô planejando aqui, para hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos gastar aproximadamente uma hora, né, nós vamos falar aqui sobre conceitos básicos, básicos para análise de imagens, né, que são coisas básicas aí, para vocês entenderem como que a gente faz esses análises, qual que é o raciocínio por trás disso, né, e ver que é uma coisa, assim, bem simples, embora pareça ser algo bem complexo. Depois eu vou apresentar para vocês alguns materiais didáticos, né, com os quais vocês vão conseguir adquirir um conhecimento aí de uma forma bem tranquila, de uma forma bem fácil, e na segunda parte da aula, nós vamos lá para o software R, né, eu aqui vou utilizar o R, o R Studio, na verdade, né, primeiro a gente instala o R, depois instala o R Studio, e dentro do R Studio, né, nós vamos ver como que a gente consegue fazer algumas análises lá. Para quem já tem, né, o R Studio instalado, e quiser acompanhar conosco, rotina, que eu vou passar a rotina para vocês depois, para quem não tem o R Studio instalado, não precisa se preocupar, consegue fazer isso depois, né, e também estão os tutoriais aqui, prontos, né, que eu vou mostrar para vocês, que também é um bom referencial aí para depois vocês irem estudando. Para começar, então, vamos lá, a primeira coisa, né, que eu convido vocês a fazer, né, para quem não conhece ainda, tem um canal, né, um canal meu chamado Ocine Azevedo Dicas e Aulas, onde a gente tem um grande conteúdo, né, dividido aqui em playlists, sobre análise multivariada, estatística experimental, análise de margens, né, a gente tem todo o conteúdo aí de uma disciplina de, em nível de graduação e pós-graduação, né, então, para quem não é inscrito no canal, é muito legal inscrever, ativar a notificação, que sempre, sempre vocês vão receber notificações aí, né, de novas aulas, novos vídeos, novas funções aí dos pacotes que a gente já tem disponível. Outra coisa também, né, uma boa parte de vocês fizeram a inscrição aqui para o curso de hoje, né, depois vai ter uma emissão de certificado, e já conheceram aqui o meu site, onde eu também coloco aqui vários conteúdos, né, vídeos, eventos, né, muita coisa interessante. Então, é um bom site aí para vocês colocar um atalho, né, sempre, sempre vocês utilizarem com o material de estudo de vocês. O certificado, mais para frente, quando for ficar pronto, também vai estar aqui no site, né, vocês vão na linha Ventos, aí depois vai achar lá na parte lá onde seria esse nosso curso, informações, né, sobre certificado, mas imagino que não fica pronto antes de 15 dias, não. Tranquilo? Demora um pouquinho, então, os trâmites internos, por aí vai. Eu vou começar, pessoal, então, falando aqui um pouquinho para vocês sobre análise de imagens, né, isso daqui é mais, vou mostrar para vocês o caminho das pedras, vamos dizer, sim, que o nosso tempo é curto, mas o caminho das pedras, né, para vocês verem como vocês vão adquirir conhecimento e como vocês vão conseguir utilizar isso aí no dia a dia de vocês. Então, iniciando aqui, né, qual que é a motivação de nós, né, das ciências agrárias, principalmente, é fazer o uso da análise de imagens, né? Ora, uma pergunta que a gente pode fazer é a seguinte, o que que a gente consegue fazer com o olho humano, né, associado aí às ciências agrárias, né? Se a gente for observar, tudo que a gente vai fazer depende da nossa visão, né, desde o momento aí onde a gente está colhendo sementes, selecionando sementes, só que a gente vai fazer o plantio, né, verificar a hora de passar isso para o campo, controle de pragas, controle de plantas daninhas, colheita, né, enfim, todos os passos que envolvem, assim, essas agrárias, né, a gente utiliza constantemente a nossa visão. e toda essa tomada de decisão que a gente faz, né, visualmente, a gente consegue fazer isso computacionalmente com o meio da análise de imagens. Então, isso daqui, pessoal, é algo muito interessante, mas muito interessante no sentido de automação, no sentido de agricultura 4.0, né, e para quem trabalha com pesquisa, é muito interessante também. Imaginem, né, vocês têm aí uma pesquisa com esse tanto de planta lá no campo, vocês precisam avaliar planta por planta, né, talvez contar o número de folhas, né, dar nota para alguma coisa, severidade de doença, e por aí vai. É muito difícil, né, a gente conseguir fazer isso em um experimento muito grande. Quando a gente vai chegando, mais lá para o meio do dia de serviço, lá para o final do dia de serviço, a gente já está de mau humor, né, aquela plantinha lá que está até bonitinha, a gente já dá uma nota falando que ela está horrível, né, e tudo isso acaba prejudicando muito também a nossa pesquisa. E nesse sentido, a gente consegue muito bem obter imagens dessas plantas de uma forma muito rápida, e depois fazer todo esse processamento aí no sentido de obter os nossos resultados, uma forma astronômica, vamos dizer assim, né, por meio da análise de imagens. E tudo que a gente vai falar aqui também, isso serve para qualquer área do conhecimento, né, que não tenha nada a ver com ciências agrárias, né, porque a imagem é imagem, comprimento é comprimento, largura é largura, o raciocínio é tudo o mesmo, né, independente da área de conhecimento. Então, antes da gente começar a falar sobre imagens, né, vindo um pouquinho antes, a gente precisa começar a falar sobre cores, né, entender o que são cores, a gente falar de cores, né, primeira coisa, a gente tem que começar a falar, né, de onde? Ondas, né, ondas eletromagnéticas, a gente sabe que existem ondas e essas ondas, elas se diferem, né, em relação ao comprimento de onda, isso daí tem muita influência, né, sobre várias coisas, né, em relação, por exemplo, à cor que ela é emitida, né, algumas radiações, por exemplo, comprimentos de onda muito longos, geralmente, são utilizados, né, para sistemas de rádio, né, rádio, por exemplo, a gente precisa ter ondas longas, porque por ser ondas longas, quando vocês têm, né, obstáculos, como um prédio, uma casa, por ser ondas longas, né, isso daí vai influenciar muito pouco no sinal de rádio, por exemplo. A gente tem o sinal de TV, que é um pouquinho menor a onda, sinal de radar, controle remoto, né, a gente começa a entrar aqui no infravermelho, depois a gente tem aqui o nosso espectro visível, vocês conseguem ver que o espectro visível é uma pequena porção aqui, né, dos comprimentos de onda que nós conseguimos captar ou emitir, né, depois a gente tem aqui o Sol, né, depois a gente entra aqui, na verdade, no ultravioleta, depois a gente entra aqui em raíos, né, no comprimento de onda muito pequeno, que são os nossos raios X, né, raíos Gamas, por aí vai. Então, o que vocês conseguem ver é que a gente, né, de uma grande amplitude aí de comprimento de onda, aquelas que para nós é visível, né, é um intervalo muito curto, ok? E é justamente sobre esse intervalo curto aqui, né, que nós vamos falar disso no dia de hoje, né, que são essas cores que a gente consegue captar em uma câmera, um sistema, por exemplo, RGB. É importante adicionar, né, que existe algumas câmeras multispectrais, câmeras hiperspectrais, que conseguem também captar radiações aqui com comprimentos de onda que a gente não consegue enxergar, né, a olho nu. Isso é muito interessante, mas muito interessante, porque por meio dessas câmeras a gente consegue obter informações que a gente não consegue ver, mas que são muito relevantes, né, a gente sabe que por meio de câmeras hiperspectrais, né, multispectrais, a gente consegue obter informações muito legais, como, por exemplo, né, o estado de sanidade da planta, se aquela planta está passando por um determinado estresse, um estresse hídrico, né, um estresse por conta de pragas, então isso aí agrega pra gente muitas informações, né, e até coisas, então, que a gente não conseguia fazer com o nosso olho, né, a gente conseguia fazer por meio da análise de imagens, trabalhando, então, com essas câmeras aí que captam outros comprimentos de ondas. Willow, então, falando aqui um pouquinho sobre essa questão, né, desse espectro visível, então a gente tem aqui algumas cores, né, vermelho, aranjado, indo até a parte do violeta, né, esse daqui é o nosso espectro visível, e quando a gente está utilizando a câmera, né, a maioria dessas nossas câmeras, a gente acaba trabalhando com o sistema de cores que a gente chama RGB. Então, a maioria das câmeras que a gente trabalha está trabalhando aqui com esses comprimentos de onda, né, vindo aqui de 380 até 625, e dentro desse sistema RGB, a gente tem o seguinte, nós temos, então, valores de vermelho, de verde e de azul, né, esse sistema de RGB, ele é muito interessante, importante, porque a gente consegue pegar diferentes tons aí de vermelho, de verde, de azul e misturando eles a gente consegue chegar em qualquer outra cor, né, então esse conhecimento que é associado à cor é muito, mas muito interessante, muito importante, porque a gente vai falar daqui em diante. Então, a gente pode ter, né, câmeras, uma boa parte dessas câmeras as capíticas das imagens RGB, né, e é por meio dessas imagens RGB que nós vamos conseguir trabalhar aqui na análise de imagens. Aí, o que acontece, né, vamos lá. Voltando um pouquinho antes, quando a gente está falando aqui de computador, de programação, né, lá no início de tudo, a gente tem menor unidade de informação que a gente chama de bit. Um bit, ele pode ter dois valores, um zero ou um, né, a gente tem um sistema binário aí por trás de tudo. E um conjunto de bit, a gente chama de bytes, né, então a gente tem um bit, a gente tem apenas dois valores, zero ou um, e o byte, geralmente, ele é um conjunto de oito bits, né, então a gente consegue trabalhar com esses bits, ou seja, oito valores, né, de zero ou um. Quando a gente faz isso, né, olha só, quando eu trabalho aqui, com byte, que tem oito bits, a gente pode ter um ou zero em cada um desses bits, se a gente fazer todas as combinações possíveis, né, nós vamos ver aqui, aqui nós temos zero, 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 um, 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 uma coisa, vai ter alguém com a câmera ligada, e fazendo todas as combinações possíveis, né, de um e zero, um e zero, a gente chega aqui em 256 possíveis combinações, e esse 256, ele é muito importante, então, para a gente entender o que acontece quando a gente está trabalhando com imagem. Quando a gente tem uma fotografia, a gente tem valores de RGB, né, esses valores, eles vão variar para a gente entre zero e 255, ou entre um e 256, né, alguns softwares consideram eles de um até 256, outros softwares, consideram de zero até 255. Então, o que que acontece? A gente vai ter valores de R, de G e de B variando entre zero e 255. Quanto mais próximo desse valor, mais pior, né, mais nós vamos ter, então, uma intensidade mais forte daquela cor. E quanto mais próximo de zero, menor vai ser a intensidade daquela cor, né? Então, o que acontece? Dentro de uma determinada imagem, a gente vai ter, então, o que que a gente chama de canais, a gente tem três canais, e dentro de cada um desses três canais, nós vamos ter, então, 256 possíveis valores, né? Quanto mais próximo, quanto menor for o valor, maior a gente vai ter, maior vai ser a ausência dessa cor, quanto mais próximo, né, do maior valor, de 256, né, maior a intensidade da cor. E tendo esses três canais, né, balançando aqui esses valores de R, G e B, nós conseguimos, então, né, ter todo o leque aí de cores que a gente consegue trabalhar aqui no espectro visível. Para facilitar, né, o conhecimento, vamos lá, então, veja só, eu vou ter 256 possíveis tons de vermelho, 256 possíveis tons, né, de verde, 256 possíveis tons de azul. Se eu fazer 256 vezes 256 vezes 256, a gente consegue chegar aqui no valor de 16 milhões, né, de cores. Então, vocês conseguem ver, né, a grande magnitude aqui de cor que a gente consegue ter, trabalhando, então, né, com câmeras RGB, considerando 8 bits, né, essa informação aqui é de 256 tons, né? Para ficar mais claro, a gente vai ter alguns outros slides aqui, mas vamos lá, olha só, nós temos, então, né, valores de vermelho, de verde e de azul. Quando a gente tem valores muito baixos de vermelho, de verde e de azul, a gente está bem aqui no meio, ó, onde a gente tem uma cor mais escura, ausência de cor, né, a gente tem uma cor preta. Quando a gente tem valores muito altos de vermelho, de verde e de azul, a gente tem uma cor aqui, bem próxima, né, do branco. A gente tem um branco, na verdade. E o raciocínio é o mesmo, né, se a gente tem um valor muito baixo de verde, muito baixo de vermelho, muito alto de azul, a gente vai ter a cor azul. E brincando aqui com todas as possíveis misturas, né, a gente tem aqui todas as cores que a gente pode ter numa determinada imagem. O que a gente não pode confundir, né, seria o sistema RGB com o que a gente chama de cores primárias, né, são coisas diferentes. Quando a gente fica vendo RGB, RGB, a gente começa a pensar que aquelas cores primárias que a gente aprendeu lá na nossa época de escola era, né, vermelho, verde e azul, mas na verdade não. Cores primárias é amarelo, né, azul, ciano, e vermelho, magenta, né, que na verdade chama magenta, né, bem um vermelho. Isso é uma curiosidade, né, se a gente pegar essas cores primárias e misturar elas, né, na interseção, a gente já tem o nosso RGB, né, então, na verdade, o RGB, ele é o resultado resultado da mistura das cores primárias. É só para a gente não confundir e falar, né, que vermelho, verde e azul são cores primárias e não são. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode parar, pode perguntar, pode escrever aqui no chat também, que toda hora eu estou olhando aqui, eu estou acompanhando o chat, beleza? E a gente tem, então, o nosso RGB, a gente já falou, né, a gente consegue obter todas as cores por meio dessas misturas, e a gente tem outros sistemas de cores, por exemplo, também. Quando a gente trabalha com impressora, né, impressora, a gente trabalha com esse esquema de cores que é o chamado CMYK, né, é um sistema diferente. Mas em câmeras, né, geralmente a gente trabalha com esse RGB. O que é que acontece? Né, a gente tem diferentes sistemas de cores, então, a gente tem um sistema de cores, né, RGB, tem um sistema de cores, por exemplo, que é isso, que utiliza em impressoras, né, que é o CMYK, e a gente tem o outro sistema de cores também que a gente chama de CIE, né, CLAB, provavelmente vocês já viram isso. O CIE nada mais é do que uma comissão, né, que se uniu no sentido de padronizar informações sobre cores. De forma que, quando a gente utiliza um colorímetro, né, que é um aparelho próprio para a gente identificar a cor de um determinado objeto, ele vai soltar para a gente as informações, né, nesse formato aqui do CMYK. Então, isso daqui é uma outra forma, então, né, de nós trabalharmos aí com atributos de cor. Então, essa CIE, né, foi fundada aqui em 1913, né, com esse intento aí, né, de nós padronizarmos tudo que a gente tem em relação à cor. inicialmente, eles fizeram a proposição, né, de um CIE, que a gente chamou de XYZ, depois a gente tem o CIELAB, e depois a gente tem o CIELAB com um asterisco em cima que foi uma outra modificação que foi feita, né, e esse CIELAB aqui com esses asteriscos que são, né, geralmente essas medidas que a gente obtém quando a gente está utilizando esses colorímeros. Então, além do RGB que a gente falou, existe outro sistema de cores, né, e esse sistema aqui em especial, esse LAB, né, e a partir dele a gente consegue obter coisas importantes também, como o ângulo RUI, né, por exemplo, o croma, esse sistema aqui ele é universalmente utilizado, né, em publicações quando a gente quer comparar cores, né, a minha variedade tem uma cor X, a outra variedade tem uma outra cor, né, a gente utiliza essas medidas. A gente consegue fazer a conversão, de medidas, eu consigo pegar, por exemplo, o RGB, transformar ele no CXYZ, né, eu consigo pegar o RGB, transformar ele num LAB, né, tudo isso daqui fazendo algumas pontinhas, algumas multiplicações, né, multiplicando por constantes, somando, a gente consegue fazer essas conversões, ok? Então, pessoal, tudo isso que eu falei aqui é um pouquinho complexo, né, são muitas informações, quem quiser aprender isso de uma forma um pouco mais detalhada, eu tenho uma playlist chamada Curso de Análise Computacional de Imagens, né, que a gente gastou, que é a da aula 3, né, até essa aula 4, aqui, só falando isso daqui de sistema de cores, né, então, se alguém quiser estudar isso depois, daqui é um bom material aí. Mas, então, vamos lá, pessoal, a gente está falando aqui sobre análise de imagem, a gente está conseguindo falar, então, né, que a gente tem um padrão de medida, que ele é muito interessante de ser utilizado, que aquele CXYLAB, mas que as câmeras, né, normais, geralmente, capítulo informações em RGB, vocês podem me perguntar, né, Alcinei, então, a gente pode pegar uma câmera, uma imagem de uma câmera, né, eu tirei uma foto, por exemplo, de um tomate, e eu consigo converter esses valores de RGB, né, para a CXYLAB, para me apresentar no artigo científico, por exemplo, né, aí a resposta é o que eu acho que não é muito interessante a gente fazer isso. E quando a gente tira uma foto, por exemplo, a gente tem brilhos, né, a gente tem uma parte branca aqui, e esse branco, ele não é a cor do tomate, esse aqui é reflexo. Muitas vezes, a gente pode ter uma parte mais escura aqui atrás, mais escura aqui debaixo do pendúculo, que também não é uma cor escura do fundo, é uma cor escura da sombra, né, então, a gente só vai trabalhar com imagens de câmera RGB e converter isso, né, para CLAB, para a gente colocar os nossos trabalhos científicos, em uma situação que não tem como a gente fazer nada disso diferente, né, mas a gente sabe que isso não é o ideal, né, o ideal é a gente utilizar um colorímetro, né, quando a gente vai comparar indivíduos em relação à cor, a gente vai caracterizar a cor, né, vou ir com o colorímetro e medir. Se o nosso objetivo, não é só caracterizar a nossa cor, né, mas eu tenho aí, ó, diferentes variedades, vamos te dizer sim, eu tirei as minhas fotos no estúdio, com iluminação padronizada, com a câmera lá padronizada, numa situação como essa, a gente até consegue comparar, né, entre os nossos, as nossas cultivadas, entre os nossos tratamentos, mas fazer a comparação, né, entre o que eu obtive com uma câmera, com o que uma outra pessoa, né, em uma determinada publicação, obtive utilizando um colorímetro, né, já não são coisas que a gente consegue fazer uma comparação, né, que não seja equivocada, ok? Então, vamos lá, vamos entender mais um pouquinho, então, sobre imagem, né, a gente está falando, então, que a gente tem imagem, que imagem, né, geralmente é RGB, eu estou confundindo a cabeça de vocês, vai ficar claro aqui agora nesse próximo slide, vamos lá, vou imaginar essa câmera aqui, essa foto aqui, na verdade, né, daqui foi uma foto que foi tirada, né, e vocês já devem ter percebido que quando a gente vai dando zoom, e vai dando zoom, e vai dando zoom, e vai dando zoom na nossa imagem, a gente vai aproximando de tal forma que a gente consegue ver aqui alguns quadradinhos, né, cada quadradinho que a gente tem aqui na nossa imagem, nada mais é do que um pixel, né, então, quando eu falo com vocês um pixel, eu estou falando sobre cada quadradozinho que compõe a nossa imagem, quanto mais pixels a gente tem na nossa imagem, maior é a resolução da nossa imagem, né, então, se a gente for pensar bem, o que a gente tem numa imagem, a gente tem aqui, ó, várias linhas, né, cada linha dessa daqui, né, uma linha, e tem várias colunas, né, multiplicando o número de linhas pelo número de colunas, a gente vai saber quantos quadradinhos que a gente tem dentro dessa imagem, que em outras palavras, né, o nosso número de pixels, então, quando a gente vai comprar um celular, né, um smartphone, a gente olha lá, essa câmera tem 15 megapixels, né, nada mais é do que o tanto de quadradinhos que a gente consegue ter dentro dessa imagem, quanto mais pixels a gente tem, né, pelo menos teoricamente, melhor, né, a resolução dessa imagem, ou seja, quanto mais a gente vai conseguir dar zoom sem fazer com que a nossa imagem fique embaçada, tudo bem? Então, vamos lá. Pixel, então, é cada quadradozinho pequenininho que compõe a nossa imagem. Cada quadradozinho desse, então, ele vai ter, né, se a gente tiver uma imagem colorida, ele vai ter três valores. cada pixel, ele vai ter um valor referente ao R, o outro valor referente ao G e o outro valor referente ao B, ok? Ou seja, a gente tem três canais, né, R, G e B, então, a gente pode ter um valor, né, a gente vai ter um valor de R, de G e de B para cada um dos pixels. E, dependendo desses valores, se eles são baixos, se eles são altos, na hora que a gente mistura essas três coisas, vamos dizer assim, né, a gente vai ter várias, praticamente, todas as cores aí do nosso espectro visível. É, vou imaginar que a gente tem essa imagem aqui, nós temos aqui frutos de café, tem alguns pretos, aqui, morfados, né, tem alguns vermelhos, tem alguns verdes, né, como que isso seria? É, nós podemos ter a nossa imagem, né, dessa forma aqui, que é uma imagem colorida, a gente pode ter uma imagem em preto e branco, né, se dá uma imagem preto e branco, a gente tem aqui, valores pretos e valores brancos, né, ou seja, a gente tem algo aqui binário, algo dicotômico. Outra possibilidade, a gente tem uma imagem que a gente chama de uma imagem em escala de cinzas. Mas vamos lá, quando eu tenho uma imagem preto e branco, se a gente der um zoom e pegar um quadradozinho, ele pode só ter o valor zero ou o valor um, né, então, por exemplo, uma imagem nada mais é do que uma matriz. Então, vamos lá, uma imagem nada mais é do que uma matriz. onde, se nós tivermos imagens binárias, né, eu vou ter o valor zero para ausência de cor e 255 para a presença de cor que seria o branco. Ou então, a gente pode trabalhar no sistema onde a gente vai trabalhar com valores variando de zero até 100, né, ou de zero até 1, sendo zero o menor valor possível e um maior valor possível. Quando a gente está trabalhando no R, o R trabalha com valores variando de zero até 1, né, para os nossos atributos de cor, para o valor de R, de G e de B. Quando a gente trabalha com Python, por exemplo, ele trabalha com valores variando de zero até 255, né, então, isso daí muda de software para software, né, mas no R a gente vai considerar valores variando de zero até 1. Então, tá, zero ausência de cor, um presença de cor, a gente tem uma imagem binária, né, uma imagem preta e branca. Outra possibilidade é a gente ter uma imagem aqui, ó, em escala de cinzas, né, então, imagem colorida, preto e branco, escala de cinza, são coisas diferentes. Na matriz, em escala de cinzas, né, se a gente pega um quadradozinho que dá um zoom, o que a gente vai ter? A gente vai ver uma matriz com valores variando de zero até 1, sendo que valores mais próximos de zero, a gente tem tons escuros e valores mais próximos de 1, a gente vai ter o máximo possível da cor, que seria cores claras, cores brancas, ok? E o que que seria a imagem RGB? A imagem RGB é como se nós tivéssemos três imagens em escala de cinzas, né, sendo que para cada uma dessas imagens a gente teria, então, uma matriz. Então, veja só, quando a gente tem uma imagem em preto e branco ou em escala de cinza, a gente vai ter uma matriz, né, em duas dimensões, sentido das linhas, sentido das colunas. Quando a gente trabalha com imagens coloridas, a gente tem três matrizes, ou o que a gente chama de array, né, que seria uma matriz com, onde a gente teria, então, X número de linhas, Y número de colunas e Z canais, que seriam três canais, né? Então, a gente teria um canal de vermelho, a gente teria um canal de verde, teria um canal, né, de azul. E dentro de cada um desses canais, né, para cada um dos nossos quadradozinhos, para cada um desses piques, a gente ia ter valores variando de zero até um. Então, veja só, a gente tem aqui o fruto muito vermelho. O fruto muito vermelho, ele vai ter um valor muito próximo, né, de um, ok? Olha só, os frutos muito vermelhos, se eu for aqui, branco. E se ele é muito vermelho, ele vai ter pouco de verde e vai ter pouco de azul. Então, se a gente for olhar aqui, o verde, olha só, pareceu um valor próximo de zero, a gente tem uma cor preta. O azul, né, a gente não tem muito azul no vermelho, então pareceu uma cor aqui muito escura. Se a gente for olhar, a gente tem aqui o fruto verde, ó, o frutozinho verde aqui dando bobeira. Esse fruto verde, ele vai ter um valor muito alto, né, muito próximo de um, para o verde. Se a gente for ver, 1 é branco, né, tem um valor bem próximo de 1, ele é bem clarinho. A folha aqui também que é meio esverdeada, né, ela está aqui bem clarinha. Quando a gente olha uma cor escura, quando a gente tem uma cor escura, a gente tem ausência, né, do R, do G e do B, né, se a gente tem ausência de R, de G e de B, se a gente for olhar esses mais escuros aqui, ele vai ter valores, né, bem próximos de zero para todo mundo. Então, olha só, tem um tonzinho mais escuro aqui, um tonzinho mais escuro aqui, né, mais escuro aqui. Se a gente for olhar a sombra, né, a gente vê a sombra, a gente vê o valor próximo de zero, está escuro, próximo de zero, próximo de zero. Se a gente for olhar aqui, ó, essa curvinha que é onde está batendo o sol, ela tem a cor branca. O branco, a gente vai ter valores máximos de R, valores máximos de G, valores máximos de B. Se a gente for olhar aqui, o próximo aqui dessas curvinhas, a gente vai ver que a gente tem valores aqui bem clarinhos, ou seja, próximo de 1, né, então o que eu quero que vocês entendam é isso, que imagem nada mais é do que vários canais, né, a gente tem aqui um canal de vermelho, de verde e de azul, dentro de cada quadradozinho que compõe a nossa imagem, a gente vai ter valores dentro desses quadradozinhos, né, variando de zero até um, quando a gente está trabalhando aqui no R, ou variando de zero até 255, quando a gente está no Python, ou variando de um até 256 e alguns outros softwares, né, e aí cada quadradozinho desse, né, unindo quadradozinhos, né, valores, então, que a gente vai ter para cada quadradozinho, a gente tem uma matriz, e uma imagem, ela nada mais é do que uma matriz, né, se a gente tem uma imagem binária, ou uma imagem a escala de cinza, a gente tem uma matriz, se a gente tem uma imagem colorida, a gente tem o que a gente chama de array, né, que seria uma matriz com três dimensões, linha, coluna e canal. Entendendo isso, né, fica bem tranquilinho aqui, né, a gente entender o que a gente está fazendo, olha só, aqui a gente tem a imagem na escala de cinzas, né, olha só, a gente tem uma matriz, nosso número de linhas vai ser o número de linhas que a gente tem na nossa imagem, o número de colunas e o número de colunas que a gente tem na imagem, multiplicando linhas por colunas, vai ser o número de valores que a gente tem dentro da nossa matriz. E aqui, no caso aqui de uma imagem colorida, né, a gente vai ter três matrizes, né, que a gente chama de array. E o que quando a gente trabalha com vídeo, né, vídeo também, né, é o mesmo raciocínio, só que o vídeo, ao invés da gente ter três dimensões, a gente vai ter quatro dimensões, né, um vídeo nada mais é do que um conjunto de fotos, né, o que quando a gente está tirando um vídeo, fazendo um vídeo, na verdade, a câmera, na verdade, já está tirando um tanto de fotos, né, a maioria das câmeras trabalha com 33, 3,3 frames por segundo, né, ou seja, fotos por segundo. E quando a gente vai mudando as fotos muito rápido, a gente tem essa sensação de movimento, ok? Então, um vídeo nada mais é do que uma matrizona, onde a gente vai ter quatro dimensões. Uma dimensão, né, no sentido das linhas, a outra no sentido das colunas, uma outra dimensão no sentido dos canais, se for um vídeo, né, colorido, e uma quarta dimensão que vai ser os nossos frames, o nosso tempo, ok? E é muito sadio, mas muito sadio a gente enxergar a imagem como sendo matriz, porque assim vai ficar muito fácil, né, a gente entender o que a gente consegue fazer por meio da análise de imagens, que nada mais é do que operações que a gente vai fazer com matrizes, né? opa, então se eu estou mexendo com a imagem, eu vou mexer com matriz, é, se você está mexendo com a imagem, você vai mexer com matriz, né, você vai trabalhar mais com matemática, né, do que com qualquer outra coisa, né, pode até trabalhar com a imagem, né, matemática e programação, tudo bem? Tem alguma pergunta daqui, antes de eu passar para frente? Se tiver pergunta, pode ligar o microfone, pode perguntar. Ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, que a gente vai fazer fenotipagem por meio da análise de imagens, né, então a gente vai ter a nossa fotografia e a partir dela a gente pode obter várias informações, né? O que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender é que quando a gente fala de análise de imagens, a gente está falando sobre uma gama muito extensa de metodologia. Ok? Existem muitos e muitos tipos de análises, né, que a gente consegue utilizar, muitas metodologias que a gente consegue utilizar quando a gente está fazendo análise de imagens. Algumas metodologias são muito simples, muito tranquilinhas, né, exige pouco esforço computacional, outras metodologias, né, outras técnicas são muito complexas e exigem um esforço computacional muito grande. Ok? Alguns problemas, a gente consegue resolver com essas técnicas simples, beleza? Outros problemas, a gente só consegue resolver com técnicas muito complexas. E faz sentido utilizar técnicas complexas para resolver problemas simples? Muitas vezes não faz muito sentido, né? Seria a mesma coisa a gente utilizar um canhão para a gente matar uma formiguinha, né? Às vezes, se os problemas nossos são simples, a gente pode utilizar ferramentas simples com poder computacional pequenininho, né, a gente consegue fazer tudo muito rapidinho, faz mais sentido, né? Então, vamos trabalhar pensando nisso. Existem diferentes técnicas de análise de imagens, né? Algumas delas são simples. Algumas técnicas, por exemplo, possibilitam que a gente trabalhe apenas com atributos de cor, ok? Por exemplo, eu tenho algo bem padronizado, eu tenho lá sementes, né, por exemplo, que eu estou trabalhando, eu tenho um fundo de cor padronizado, então a gente consegue separar o que é semente e o que é fundo apenas por atributos de cor. Se a gente consegue trabalhar, né, separando objetos, né, com o que a gente chama de segmentação, utilizando apenas atributos de cor, ora, a gente consegue utilizar técnicas bem tranquilinhas e bem simples, como a gente vai aprender aqui hoje. Em outros casos, a gente não consegue fazer isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Eu tenho aqui uma imagem aérea, onde a gente tem aqui, ó, plantas, né, nas nossas linhas e na entrelinhas a gente tem plantas daninhas. Se eu quisesse separar o que é a minha planta de interesse que está nas linhas e o que são as minhas plantas daninhas, a gente não ia conseguir fazer isso. Por quê? Porque essas plantas são verdes, as nossas plantas daninhas são verdes também, né? Então, pelo menos uma imagem RGB, a gente não consegue separar isso daqui por apenas protibutos de cor. Se a gente for olhar aqui, da mesma forma, a gente tem folhas aqui lesionadas, e folhas inteiras, né? Não lesionadas. As folhas lesionadas são verdes, as outras são verdes também. Dentro dos furinhos aqui a gente tem uma cor mais escura, mas na sombra, que não são furos, né, de doença, a gente também tem uma cor escura. Então, você consegue ver que existem situações que a gente não consegue trabalhar apenas com atributos de cor. Então, vamos lá. A gente pode utilizar algumas técnicas simples, como as quais a gente vai aprender aqui hoje, onde a gente consegue separar os nossos objetos e obter várias informações interessantes sobre elas utilizando apenas atributos de cor. Existem outros problemas que atributos de cor não é o necessário, ou melhor não, é o suficiente, né, para a gente conseguir trabalhar. A gente precisa trabalhar, né, com informações de cor e com informações de textura e com informações de formato. Nessas situações mais complexas, aí sim faz sentido a gente utilizar a metodologia dessas complexas, como o que a gente chama de redes neurais convolucionais, aí a gente vai utilizar metodologias, né, como o MASC, a RCNN, o IOLACT, o IOLO, né, e vários outros metodologias, algoritmos, na verdade, né, que empregam essa metodologia, né, de redes neurais convolucionais. Para quem quer saber um pouquinho sobre isso, redes neurais convolucionais, eu tenho algumas aulas aqui no meu canal, né, a gente tem aqui, ó, uma aula, né, que a gente fala sobre redes neurais convolucionais, tá vendo? Avaliadores da classificação com essas redes neurais, taxa de perda, como que a gente faz isso utilizando, né, o Google Collab, que nada mais é, né, do que a linguagem de Python, e aí, né, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode dar uma olhadinha aqui nessas aulas que vocês vão aprender bastante. Mas hoje, nós vamos falar sobre coisas que a gente consegue trabalhar apenas com atributos de cor, né, e são muitos casos que a gente consegue trabalhar com atributos de cor. Se nós temos uma câmera, né, por exemplo, e dentro dessa câmera espectral, né, a gente tem diferentes cores aqui em diferentes regiões, muitas vezes eu consigo calcular índices, né, para me prever o que está acontecendo em cada um desses lugares aqui, né, apenas para atributos de cor. A gente consegue fazer muitas coisas, né, considerando só atributos de cor. Olha só, eu posso trabalhar, por exemplo, com uma imagem, né, totalmente padronizada, um fundo padronizado, um fundo preto, por exemplo, né, eu consigo trabalhar aqui só com sistema de cor. Preto é fundo, background, né, se eu estiver trabalhando com folha, né, folha é verde, verde é W, foreground, então background é o que a gente tem por trás, né, não é de nosso interesse, foreground é o que é de nosso interesse, né, se eu quiser analisar folha, olha, cor verde. Aí, se eu quiser analisar a flor, a flor é amarela. Não, olha, se eu for, eu consigo separar o que são os pixels correspondentes à flor, o que são os pixels correspondentes à flor e o que são os pixels correspondentes ao fundo. Imaginando que, ó, sementes, eu estou trabalhando com sementes, né, foi fotografei, eu escaniei as minhas sementes com fundo azul. Ora, né, a gente sabe, azul é fundo e o que não é azul é o quê? É a semente. Então, a gente consegue trabalhar só com atributos de cores e um tanto de situação, né, o Bruno Vinícius, por exemplo, ele está aqui hoje, né, a gente trabalhou com palma lá no trabalho dele. Ele colocou aqui, ó, um fundo preto, né, a palma aqui na frente, a gente criou um algoritmo que ele vem aqui e reconhece, né, o que seria esse fundo. Na frente do fundo, então, o que é? a cor preta é background, o que a gente tem na frente seria a nossa planta, né? A gente conseguiu selecionar, então, o que seria a nossa planta. Contando o número de pixels, né, de pixels que a gente tem correspondente à nossa palma, a gente vai saber, por exemplo, uma medida muito aproximada do que seria a produtividade, né? O que é a produtividade, né? A produtividade depende de quê? Depende muito do tamanho da planta, né? Muitas vezes você tem outras coisas envolvidas, umidade, né, matéria seca, não sei, mas, em geral, plantas menores, ou seja, com o menor número de pixels, ou seja, com a menor área, né, tende a ter um peso maior do que com maiores áreas, né? E a gente conseguiu achar um resultado bem legal aqui, mesmo trabalhando em campo, né, apenas com atributos de cor. Quando a gente precisa recorrer, né, essas metodologias que precisam trabalhar com redes neurônios proporcionais, né, isso daqui depende de um número muito grande de imagens, de um banco de dados muito grande, para a gente conseguir treinar o computador a entender, né, o que é o nosso objeto de interesse e o que não é. Quando a gente tem essas situações que a gente consegue trabalhar com atributos de cor, a gente não precisa ter muitas imagens, né? Na verdade, a gente cria o nosso modelinho, né, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente define o melhor índice, define o melhor, né, limiar para fazer segmentação e por meio disso a gente consegue avaliar várias e várias imagens, né, todo o nosso experimento sem precisar fazer o treinamento, por exemplo, de redes, né, então facilita bastante, né, então, assim, é muito bacana a gente saber utilizar essas técnicas simples em momentos simples, né, para a gente conseguir ter pesquisas aí que dependem do poder computacional muito menor, que vai depender, né, de um nada de imagens para fazer treinamento, por exemplo, né, ou seja, eu consigo ter um experimento bem pequenininho, né, e obter informações tão relevantes, né, quanto necessárias. O que é que nós vamos falar aqui hoje, pessoal, é como que a gente consegue resolver esses problemas de análise de imagem, esses problemas mais simples, dentro aqui, né, do R. Muitos de vocês, com certeza, quase todo mundo, já sabe o que é o R, né, sabe que o R é um programa que a gente consegue fazer uma série de análises diferentes, né, a gente consegue mexer com imagem, a gente consegue fazer análise estatística, se eu quiser fazer um arquivo em Word, a gente consegue fazer um relatório em Word, né, no R, a gente consegue editar música no R, a gente consegue editar vídeo no R, qualquer coisa que a gente pensar, que a gente precisa de um sistema computacional para fazer, de um programinha de computador, a gente consegue fazer isso dentro do R, né, então se a gente falar que o R é um programa para análise estatística, a gente está mentindo, né, o R é muito mais que isso, e se por um acaso o R, né, ele não resolveu um determinado problema, a gente consegue com grande facilidade programar, criar diferentes funções, juntar essas funções no que a gente chama de pacotes, né, e disponibilizar esses pacotes para download, ok? Então por isso que o R, ele é muito legal, mas muito legal, porque tem muitas ferramentas, programar nele ele é muito fácil, criar pacotes é muito tranquilo, então se um determinado problema que eu preciso resolver, né, o R ele não faça, embora provavelmente ele faça, né, se a gente procurar lá direitinho os pacotes para entender, mas se caso não fizer, a gente consegue programar e com pouca esforça ele passa, né, a fazer aquilo que a gente precisa. A gente tem o R, o R tem um layout que não é muito legal, né, então o que a gente faz geralmente é o seguinte, a gente instala o R e depois que instala o R a gente instala o RStudio. A gente vai utilizar o RStudio, mas a gente precisa saber que por trás dele a gente tem o R, né, o Felipe ele está perguntando se que contribui de quando a gente consegue calcular volume ou apenas área, no caso de uma planta, né, considerando, por exemplo, a palma forrageira. Veja só, se nós teremos uma imagem apenas frontal, né, a gente vai conseguir pegar a área dela, mas se a gente fizer uma correlação da área com o volume, a gente vai ver que vai dar uma correlação muito alta, né, plantas que têm uma área maior, vamos dizer assim, ela vai ter um volume maior também, né, quando tem uma área menor, volume menor, né, então, embora a gente trabalhe com imagens, né, a gente vai trabalhar com áreas, a gente vai tirar uma foto numa dimensão só, a gente ainda sim vai conseguir, né, ter medidas aí bem interessantes de volume, ok? aí é só fazer uma conversão, né, você tem um número de pixels, faz uma análise de regressão para você tentar associar o número de pixels com o volume, né, aí você pode tentar uma regressão linear, uma regressão quadrática, a gente consegue resolver o problema. Se alguém tiver mais perguntas, pode perguntar agora, pode escrever aqui dentro do nosso chat que a gente vai respondendo. E aí a gente tem o pacote espimage, né, que é o qual nós vamos falar aqui hoje. o espimage, ele utiliza muitos comandos, né, de um outro pacote chamado ebimage, né, esse ebimage, ele é um pacote que ele não está na plataforma do rcam, né, então a gente não consegue instalar esse pacote aqui, ó, utilizando aquele install.packages, né, que a gente está bem acostumado. Então, o que a gente faz geralmente, né, se você digitar ebimage, né, lá no Google, se você consegue achar o teu site tranquilamente, ele tem um conjunto de comandos que a gente executa e consegue instalar esse ebimage, né, esses comandos eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, não precisa se preocupar. E, para instalar, né, o espimage, é muito fácil, né, install.package, abre parênteses, abre aspas e coloca dentro o nome do pacote, lembrando que é maiúsculo e I maiúsculo, né, fazendo isso a gente consegue abrir, então, ou melhor, instalar o nosso pacote. Aí, pessoal, nós temos aqui, então, né, o site, eu vou até abrir aqui o site para vocês verem, que tem muitas coisas legais aqui, então, vamos lá, espimage, espstat, né, então, tem esse site aqui, dentro desse site, se nós formos, olha aqui, pacotes do R, nós vamos achar aqui quatro pacotes, né, a gente tem um pacote que faz análise multivariada, e aqui a gente tem vários vídeos, tutoriais, ensinando como que usa esse pacote, o outro, quando a gente tem, né, experimentos com testemunha adicional, a gente quer fazer o teste da Anet, a gente consegue fazer isso com uma forma muito fácil com esse pacotinho, apenas duas linhas de comando, e aqui quando a gente vai trabalhar com regressão múltipla, aqueles gráficos 3D, esse pacote aqui, ele faz isso com uma facilidade muito grande, e considerando alinhamento estatístico, né, então é muito bacana isso. E aqui a gente tem o ESP Image, né, só vou entrar aqui para vocês verem, dentro aqui do ESP Image, a gente tem algumas informações aqui, né, e a gente tem alguns tutoriais, dentro desses tutoriais, vocês têm informações muito legais, olha, tutorial de instalação do ESP Image, então criando aqui, clicando aqui, né, vocês vão ver, explicando direitinho como vocês fazem, para instalar o ESP Image, e depois o ESP Image. No mesmo sentido, né, vocês têm que ir vários tutoriais, que a gente nem vai ver aqui hoje, né, por exemplo, se eu quero estimar a minha porcentagem de área doente, né, ou eu quero, o que que eu vou falar, tem um tutorialzinho aqui, clicando aqui, a gente vai ver, explicando direitinho como que a gente utiliza o pacote. Então, primeiro a gente vai instalar, né, os pacotes, depois de instalar, né, a gente vai ativar aqui o ESP Image, e aqui tem os comandos que copiando e colando e executando lá no R, a gente vai conseguir abrir a imagem, vai conseguir aqui, ó, selecionar qual que é o melhor canal para a gente trabalhar, como que a gente vai conseguir fazer a nossa segmentação, né, quando eu falo segmentação, tá falando separar o que que é nosso objeto de interesse, que é a folha, do que não é, né, e chegando a uma situação que nós vamos conseguir até mesmo estimar que a porcentagem de área lesionada por meio da análise de imagens, né, outro exemplo aqui, por exemplo, ah, eu tenho uma imagem aqui de drone, onde eu tenho aqui, por exemplo, né, meu número de bovinos, né, ou melhor, eu tenho aqui, né, vários bovinos, né, um rebanho, e eu quero saber quantos animais que a gente tem aqui, né, a gente consegue fazer isso também usando pacote aqui tranquilamente, a gente escolhe qual que é o melhor índice, né, a partir desse índice, então, a gente vai fazer o que a gente chama de segmentação, né, segmentação, o que que a gente vai fazer, então, vamos lá, a gente tem a nossa imagem RGB, a gente utiliza um índice para a gente pegar a imagem RGB e transformar ela em uma imagem em escala de cinza, nessa imagem em escala de cinza, a gente faz o que a gente chama de segmentação, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né, onde nós vamos conseguir separar o nosso objeto de interesse, no caso aqui é o gado, do que não é o nosso objeto de interesse, que é o fundo, né, então, a gente vai obter uma imagem binária, então, o resultado da segmentação pode ser uma imagem binária, e a partir dessa imagem binária, a gente vai conseguir obter várias informações diferentes, né, aí aqui a gente obteve aqui várias informações diferentes, né, depois vocês lêem aqui, depois a gente estabeleceu um determinado ruído, de forma que a gente conseguiu contar o número de animais, né, naquela imagem a gente tem 82 animais, a gente colocou aqui as rodinhas, né, só para a gente ver que a gente conseguiu contar direitinho o número de animais, utilizando aqui o R. Então, isso é que são exemplos bem tranquilos, pessoal, que vocês conseguem com muita facilidade fazer esses exemplos aqui e aprender direitinho como que utiliza isso. Para a aula de hoje, vocês vão vir aqui, eventos, aqui dentro de eventos, a gente tem aqui, material de estudo, né, e dentro do material de estudo, a gente tem a rotina que a gente vai utilizar aqui no dia de hoje, vou até copiar, ctrl c, vou colar aqui para vocês no chat para facilitar, vocês podem clicar em cima do link que eu acabei de mandar aqui para vocês conseguirem abaixar essa rotina, então a gente tem aqui a rotina, ok? Aí vocês copiam a rotina, selecionam, ctrl c e abrem o R estudo, para que já tenha ele instalado aí, é só abrir o R estudo, abrir o R script e colar. Então, vou esperar um pouquinho para todo mundo fazer isso. Quem tiver dúvidas e perguntas, pode perguntar. Vou abrir uns minutinhos aqui para esperar com vocês. Fala, Alcinei. Pode falar, dona Ananda. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu queria saber se vocês trabalharam já com imagens de espécies florestais e se você tem alguma informação extra sobre como trabalhar com esses materiais em relação à software ou até a análise não é. Então, o raciocínio é muito parecido, independente da área, mas o que você precisa trabalhar especificamente? Quais são os atributos, as variadas que você precisa avaliar? Então, o que a gente tem é, o que a gente mede geralmente é crescimento, né? E isso está, se dificulta um pouco mais porque se tem que considerar a questão de relevo e tal, aí tem que ter, talvez, uma câmera melhor ou algum equipamento melhor para obter isso. Além disso, tem também a questão do diâmetro, né? e outros caracteres que eu acredito que seja difícil trabalhar só por imagem, não sei, a gente teria que ter algum drone com um algoritmo específico e tal para conseguir. Você tem alguma informação? Aí, realmente, é algo bem mais complexo, né? Você trabalhar numa situação onde você tem, por exemplo, uma floresta, né? Você quer chegar, por exemplo, na altura de árvores, diâmetro de caule, isso por análise de imagem, isso é bem complexo. O ideal, né? E que muitas empresas estão fazendo é o seguinte, eles têm um drone, aí eles vão sobrevoar a área, né? Antes do plantio. Então, eles vão ter a imagem antes do plantio, né? E depois eles plantam, por exemplo, se põe o eucalipto e depois sobrevoam de novo. A própria informação que a gente tem associada a cada pixel de imagem, né? De coordenadas e de altura já indica para a gente a altura de plantas, né? Então, isso daí o povo faz isso muito quando está trabalhando até mesmo com culturas tipo culturas anuais, né? Não necessariamente apenas em culturas florestais. Mas, por conta se você já tem uma emata, né? Já formada, para você chegar na altura dela por análise de imagem, é uma coisa muito complexa, né? Principalmente, você tem um docel totalmente fechado. Aí, eu não sei te falar se você conseguiria resolver talvez com uma câmera multispectral, né? Mas, mesmo assim, eu acho muito difícil você conseguir chegar na altura de uma forma precisa, né? E acho que até a questão, não sei, talvez doença seja mais fácil de você conseguir vencer uma espécie florestal. Eu acho que a gente poderia usar mais ou menos o mesmo, as mesmas alternativas aqui apresentadas, né? Para a questão de doenças, né? Isso. Tem muita coisa que a gente consegue resolver do que a gente vai falar aqui hoje. Então, tá. Realmente, assim, a altura de planta, né? Se você tem aí por meio de uma análise de margens, né? É muito difícil ter uma medida precisa, né? Mas o mais simples de tudo, né? Seria se a gente conseguisse ter uma imagem de drone, né? Com uma câmera bacaninha, com as coordenadas, tirando lá as coordenadas para o RTK, né? O GPS lá de alta precisão. A gente tem toda a imagem já referenciada. A gente consegue ter a altura do solo, vamos dizer assim, o nível do solo. Depois, a planta cresce, né? Depois, a gente tira outra foto e a gente faz por diferença para a gente saber a altura em cada talhão. Então, isso aí a gente consegue fazer em algo comercial. Em algo, assim, em mata mesmo, né? A gente não conseguiria fazer uma coisa, assim, tão simples, né? É. Você pode até ter, por exemplo, se você consegue captar na imagem, né? Você tem a árvore de um lado e do lado não tem árvore. Você sabe quem é o chão aqui do lado, né? A altura que a gente tem que associar daqui a árvore você conseguiria enxergar em uma informação mais ou menos parecida. Mas uma mata fechada seria bem difícil enxergar em uma medida precisa. Mas tem aproximações. Então, o pessoal diz que tem que usar talvez tipo câmaras melhores, né? Que eu vi em algum idade e tal lá fora e também desenvolver algum por exemplo para adiante tem que ter não só a imagem, né? Mas tem que ter junto com o drone o drone percorrendo e tendo alguns aplicativos algoritmos desenvolvidos para poder obter as informações corretamente. E acho que você não tem assim uma se tem algum contato com alguém que trabalhe com espécies florestais nessa área de drone ou algum pacote alguma coisa assim não, né? Não, não. Com espécies florestais não sei te falar quem conseguiria tirar essa dúvida não. Então, tá bom. Obrigada. Beleza. Mais alguma pessoa tem alguma dúvida? Todo mundo conseguiu copiar a rotina e colar ela aqui no R? Vitor quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Vitor. Posso postar o link novamente vou postar aqui deixa eu só colar ele aqui que ele vem na deixa eu copiar aqui Ctrl C colher de novo aí é só vir aqui seleciona a rotina né? Ctrl C seleciona ela aqui de em cima até lá embaixo vem no R estúdio e cola então, pessoal vou esperar só mais um pouquinho pra todo mundo conseguir tem alguém que tem mais alguma dúvida? quer perguntar mais alguma coisa antes da gente começar a falar aqui sobre o R aí a Amanda falou sobre o pacote Fior de Meio GR é um pacote muito legal tem alguns tutoriais aí no no YouTube né? do Felipe Matias que é o o idealizador desse pacote e lá ele explica direitinho como que a gente trabalha com isso o exemplo que eu vi nessas aulas dele era justamente nesse caso onde a gente tinha uma imagem né? tirada de uma área onde não tinha vegetação e depois com a vegetação ele conseguiu obter essas medidas por diferença né? sem ser por meio dessa forma aí eu imagino que o Fior de Meio também não consegue resolver isso né? a gente consegue estimar índices e muitas vezes fazer utilizar redes neurais florestas randômicas para tentar associar os índices com a altura de planta a gente pode fazer isso vai chegar no R2 não sei como seria o R2 seria um R2 bom mas é uma medida bem aproximada aí se você tiver imagens da área sem vegetação com plantas menores podemos fazer a altura assim isso aí para mata formada que já é mais complicado então veja só aqui pessoal eu coloquei duas linhas de comando aqui para vocês que essas duas linhas de comando ela faz o seguinte se você tiver o pacote instalado ele vai apenas ativar né? mas se vocês não tiver ele instalado ele vai instalar então vocês podem vir aqui coloca o cursor em cima da linha o cursor pode estar no final pode estar no meio pode estar no início não interessa a gente coloca o cursor na nossa linha e dar um ctrl enter então quando eu dou um ctrl enter a gente consegue exocultar a linha de comando então esses dois primeiros aqui ó a gente vai conseguir instalar o eb image caso ele não esteja instalado e se tiver a gente vai apenas ativar ele a pergunta da Verônica é um dos exemplos de hoje a gente vai aprender como calcular e folhear por meio de foto daqui a pouquinho nós vamos ver isso esse outro comando aqui embaixo é a mesma coisa nós vamos conseguir ativar o esp image se ele estiver instalado e se não tiver ele vai instalar então isso daqui é muito tranquilo então todo mundo dá uns ctrl enter aqui executa esses comandos para a gente ativar ou executar ativar ou instalar o eb image o esp image todos os exemplos que a gente vai utilizar aqui hoje são imagens que já estão dentro do nosso pacote né vamos vir aqui só para a gente conhecer vamos colocar uma interrogação e vamos escrever o nome do pacote esp com e maiúsculo image com i maiúsculo né se colocar a letra minúscula vai dar um erro quando a gente coloca interrogação e o nome do pacote dá um ctrl enter a gente consegue abrir o manual então todo mundo abre o manual é só para dar uma olhadinha e aqui dentro do manual a gente vai ter algumas informações legais vou dar um zoom aqui só para melhorar para vocês aqui a gente tem né em português e tem em inglês esse inglês aqui está no inglês horrível viu pessoal que eu tinha submetido o pacote em português aí eles negaram eu falo que ia colocar em inglês eu fiz rapidinho com o meu inglês abençoado que Deus me deu não vale muita coisa né ficou bem feinho mas o português também está mal escrito é mas vamos lá aqui dentro né se a gente tem aqui então explicando o que o pacote faz quando a gente vem aqui ó índex a gente tem um índice e aqui pelo índice a gente consegue ver várias funções que tem dentro do pacote é bem legal né depois vocês olharem com bastante calma para vocês entenderem o que cada uma das funções fazem a gente tem aqui ó o que eu estou chamando de exemplo imagens né isso daqui nada mais é do que imagens que estão contidas dentro do próprio pacote para ser utilizados a título de exemplo clicando aqui então nesse exemplo nós temos aqui ó o ex né aí a gente tem aqui ó se eu colocar ex dentro do exemplo de mês 1 a gente vai conseguir abaixar né uma imagem de feijão flava o 2 já é um outro exemplo aqui com folha de fundo né então aqui são diferentes exemplos se eu utilizar aqui ó minha primeira imagem de exemplo eu vou dar um ctrl enter aqui onde está escrito end se eu escrever aqui apenas end que é o nosso endereço dá um ctrl enter a gente consegue ver qual que é o endereço que essa imagem está dentro do nosso computador aí vocês vão perguntar se eu fosse abrir uma imagem né dentro uma imagem do meu computador mesmo né uma imagem do meu experimento aí vocês iam apenas copiar o endereço dessa imagem né e eu colocar end por exemplo é igual a isso na hora que a gente colocar isso aqui dentro dessa função chamada ler imagem a gente vai conseguir abrir a nossa imagem read imagem ler imagem esse end ele é um objeto então que está carregando o endereço que essa imagem de exemplo que tem no computador de vocês né já que você instalou o pacote né tá contido vou dar um ctrl enter aqui a gente consegue criar um objeto chamado im tem alguém precisão de ajuda alguém que quer perguntar alguma coisa dentro desse objeto chamado im se eu vier aqui eu tenho que clicar nessa setinha azul Ananda quer perguntar alguma coisa com a mãozinha levantada eu não sei se é de antes eu acho que é de antes tá ok se a gente clicar aqui na setinha olha só tem uma setinha aqui do lado a gente consegue obter algumas informações legais a gente sabe que a nossa imagem tem dois mil trezentos e quatro linhas mil setecentos e vinte e oito colunas e a gente tem aqui três canais um canal de R um canal de G um canal de B então essa imagem aqui nada mais é do que uma matriz se eu multiplicar se eu vou fazer aqui duzento dois mil trezentos e quatro multiplicado por mil setecentos e vinte e oito a gente tem um número de pixels dessa imagem né a gente tem aqui nessa imagem três milhões quase quatro milhões de pixels então a gente tem aqui o número de pixels que a gente tem dentro da nossa imagem e o que que acontece pessoal presta atenção nisso quando a gente tem imagens com uma resolução muito grande isso faz com que tudo que a gente vai fazer todas as edições tudo que a gente for fazer aqui de análise de imagens fique muito moroso fica muito pesado então é muito legal a gente muitas vezes compactar a nossa imagem no sentido de nós conseguimos ter um objeto menor e a gente conseguir trabalhar com menor esforço computacional se a gente for imaginar o que que são sementes numa imagem de altíssima resolução continua sendo sementes numa imagem de uma resolução um pouco menor é lógico que se eu diminuir muito a nossa resolução a gente vai ter perdas muito grandes irreversíveis de qualidade mas até um dado momento a gente consegue diminuir a resolução da imagem sem perder nada na eficiência daquilo que a gente está querendo avaliar em outras palavras não adianta não tem necessidade se eu estou tirando uma foto e eu colocar a minha câmera para tirar a foto para aquela resolução altíssima depois a gente vai acabar diminuindo a resolução se eu for escanear as minhas sementes por exemplo vou colocar lá no meu scanner vou escanear não tem precisão da gente colocar isso lá numa resolução altíssima porque senão fica muito pesado e demora muito tempo geralmente a gente acaba diminuindo a resolução para a gente diminuir a resolução a gente pode vir aqui veja só eu tenho aqui o size ou seja mudar o tamanho underline image então aqui im é o objeto que eu acabei de carregar aqui em cima eu estou colocando aqui meu diagram ele vai ser mil ao fazer isso esse 2304 ele vai passar a ser mil e o que a gente tem aqui vai ser proporcional a fim de manter a proporcionalidade se eu quiser achatar ou deixar ela mais comprida mais achatada a gente poderia colocar o valor aqui de diagram de H a gente consegue chegar aqui tranquilamente na conformação que a gente quiser só lembrando que sempre quando a gente coloca uma interrogação e o nome aqui da nossa função a gente consegue abrir o manual e no manual ele explica direitinho tudo que a gente consegue fazer o que cada um desses parâmetros vocês podem ver que está em português bem facinho de entender W é o nome de linhas H é o nome de colunas caso a gente queira manter a proporcionalidade a gente pode falar só o valor de H e não precisa falar de W ou então só falar o valor de W e não precisa falar de H e vai manter a proporcionalidade vou dar um ctrl enter aqui para me criar esse m2 se a gente for ver olha só esse meu m2 eu vou ter aqui a mil linhas e o meu número de colunas diminuiu proporcionalmente dá uma olhadinha nisso daqui pessoal aqui eu já diminui diminui bastante o meu número de pixels antes a gente tinha aqui 4 milhões de pixels aqui a gente tem 750 mil pixels mesmo diminuindo dá uma olhadinha quantos megabytes que isso aqui está ocupando na nossa memória RAM está ocupando 18 megabytes ou seja toda operação que a gente vai fazer aqui matricial ela envolve um grande conjunto de dados por isso que eu falo com vocês que muitas vezes a gente não consegue trabalhar com a imagem de altíssima resolução que às vezes o software até trava principalmente dependendo a configuração do computador que a pessoa tem e aí o que acontece muitas vezes a gente pode querer vir aqui e cortar a imagem eu quero cortar a minha imagem então o que eu vou fazer tem uma função chamada cortar a imagem crop image mas eu coloco aqui meu objeto que eu acabei de colocar e colocar os números de pixels que vai ser o meu primeiro pixel que é do pixel de número de 260 até 650 e do 100 até o 450 se eu der um control entre aqui vocês vão ver que a gente conseguiu cortar a imagem tem alguém que está com alguma dúvida aí vocês podem falar assim eu acinei mas é difícil saber qual que é o pixel como que eu vou fazer vocês podem ir chutando chutando valores aqui até dar certinho ou então eu posso simplesmente fazer isso crop underline image e aqui eu vou colocar mentira crop underline image e aqui eu vou colocar o meu em M2 se eu não colocar nenhuma informação para W nenhuma informação para H deixa eu falar aqui a plot igual a true control enter aqui ele vai abrir aqui para a gente um objeto e eu falo aqui clique sobre a imagem para cortar então eu posso vir aqui pegar um ponto aqui em cima posso pegar um ponto aqui embaixo e a gente consegue cortar está vendo então isso daqui é uma forma também que a gente consegue cortar a nossa imagem então a gente pode cortar a nossa imagem falando o número correspondente as linhas que a gente quer o número correspondente as colunas aqui da nossa matriz ou então a gente pode não colocar nenhuma informação e cortar só clicando aqui alguma pergunta beleza dentro dessa imagem vocês podem ver que ela está muito escura ela não ficou muito legal a gente consegue também fazer algumas edições aqui por exemplo de brilho então eu posso vir aqui e colocar brilho 0.1 se eu quiser um pouquinho maior 0.2 aí vocês podem ver aqui aumenta o brilho se eu quiser colocar um valor negativo diminui o brilho se eu quiser mudar o contraste a gente consegue vir aqui 1.2 a gente consegue mudar um pouquinho o contraste 1.5 se a gente for ver já mudou aqui um pouquinho também então em função do que a gente vai clicando aqui ao gama a gente consegue também mudar um pouquinho aqui 0.1 se eu quiser colocar aqui a 0.8 nada se eu colocar aqui 0.01 então a gente consegue também mexer aqui ah e se a gente quiser mudar tudo ao mesmo tempo eu posso vir aqui e colocar dentro da minha função em M3 meu brilho meu contraste meu gama a gente consegue mudar tudo que a gente precisa aí vocês podem me perguntar alcunei mas é ruim que eu preciso ficar toda hora vindo aqui e mudar até ver como é que vai ficar ora a gente podia vir aqui escrever edit underline image abre parênteses e M B vou dar aqui um ctrl enter opa não deu nada o que aconteceu ah tá deixa eu colocar aqui edit image em M3 ah mentira edit image GUI né aqui ó fazendo isso daqui a gente consegue vir aqui e clicar né pra gente diminuir o brilho ou aumentar o brilho quanto mais próximo da extremidade né a gente vai aumentar de uma forma um pouco mais abrupta mais próximo aqui do meio a gente faz mudanças né um pouquinho mais sutis mas aqui a gente consegue também com grande facilidade alterando aqui os nossos valores né seja de gama seja de contraste a gente consegue editar a nossa imagem pra deixar ela né da forma mais apresentável que a gente acha né que vai ficar melhor se eu quero mexer com a rotação a gente consegue vir aqui rotacionar um pouquinho a imagem também muitas vezes pode ser interessante né vindo aqui em finalizar lembra que a gente sempre tem que finalizar pra gente conseguir fechar o layout né então a gente conseguiria criar um objeto contendo aqui então né a nossa imagem com diferentes brilhos né editado diferentes gama contraste rotacionado beleza e aí agora a gente vai ver aqui algumas coisas né muito importantes então a gente tá trabalhando aqui com esse IMB né só lembrando aqui o nosso IMB essa imagem nós precisamos fazer o que a gente chama de segmentação né ou seja eu preciso separar o que que é meu fundo meu background do que é meu foreground onde que seria né esses feijões ok pra mim fazer essa segmentação inicialmente a gente tem que escolher um índice é se eu vier aqui ó e der um ctrl enter plot underline indexes né aqui dentro o IMG a gente vai plotar diferentes índices que a gente pode ter então a gente consegue estimar diferentes índices aqui todos eles obtidos a partir do RGB olha só se eu quiser utilizar só a camada de vermelho seria essa letrinha R né isso aqui é só a minha camada né meu canal de verde aqui só meu canal de azul se eu quiser usar a média do meu canal de vermelho com meu canal de verde seria isso daqui ó RG a média do vermelho com o azul média de verde com o azul o R dividido né pelo valor de RG e B né a soma de RG e B então aqui a gente vai tendo vários valorzinhos né várias formulazinhas diferentes que faz com que em uma determinada situação a gente consegue ter segmentação melhor de uma determinada forma né de outro outro exemplo talvez uma outra melhor aqui por exemplo o SXG que a gente vai ver aqui vai ser legal com outros exemplos lá embaixo aqui a gente não conseguiria utilizar para separar o que é semente do que é fundo porque ficou tudo com a mesma cor por outro lado né se a gente for olhar tem alguns casos que ficou muito legal aí você vai o NGRB a gente conseguiu um contraste muito grande em relação ao nosso foreground e o nosso background então desses possíveis índices que a gente vai utilizar nós sempre vamos utilizar aquele que vai nos proporcionar um melhor contraste entre o nosso background e o nosso foreground né se a gente for olhar quando a gente utilizou isso daqui ó B sobre RGB né esse índice aqui a gente vê que a gente conseguiu ter o fundo com uma cor bem clara e a semente com uma cor bem escura então isso daqui é um índice né que nesse exemplo nosso é um dos melhores para a gente separar o que é semente do que é fundo então eu posso vir aqui ó e colocar o G-scale né o que nós vamos fazer então a gente vai obter uma matriz em escala de cinza então eu vou pegar o que que era o IMB ele tem três canais e não o Array eu vou pegar ele e vou transformar ele em uma matriz o que que eu vou fazer então eu vou fazer uma continha eu vou somar todos os meus valores que eu tenho para um determinado pixel né de R, G e B eu vou pegar meu valor de B e vou multiplicar por essa soma né fazendo isso aqui né pra cada um dos pixels a gente tem uma matriz em escala de cinza vou dar um ctrl enter aí ó a gente tem aqui a nossa matriz em escala de cinzas aqui pessoal que tá sacada do negócio pra gente conseguir entender tudo aqui pra baixo então todo mundo vai prestar atenção aqui ó nessa imagem o que que a gente tem aqui a gente tem algo que é o nosso background que tá com uma cor clara ok a gente tem algo aqui ó que é o nosso foreground que tá com uma cor escura que é a nossa semente cores claras eu tenho um valor próximo de 1 cores escuras eu tenho um valor próximo de 0 né então se eu quiser selecionar quais são os pixels correspondentes às minhas sementes eu vou querer selecionar os meus pixels que tenham valores menores né porque claro meu cor né de interesse aqui essas cores escuras quanto menor for o valor né mais então a gente vai ter aqui algo que possa de fato ser né a nossa semente né então o que a gente pode fazer vou colocar aqui só pra gente ver vou criar aqui um objeto que eu vou chamar segue só pra gente brincando aqui pra gente entender o que a gente tá fazendo igual a a função que a gente vai utilizar pra fazer essa segmentação uma função chamada segmentação em inglês dentro dela nós vamos colocar o nosso objeto de interesse que é o nosso GS é a nossa matriz em escala de cinzas né vamos colocar aqui o nosso threshold eu vou colocar aqui um valor qualquer vou colocar 0.8 daqui a pouco nós vamos ver o que vai dar o que que eu quero selecionar né eu quero selecionar o que que é maior o que que é meu interesse meu interesse é selecionar valores claros não meu interesse é selecionar nesses valores escuros que é o meu objeto de interesse então selecionar maior não falso eu quero selecionar maior ok é vou colocar aqui ó plot igual a verdadeiro só pra gente ver o que que a gente tá fazendo eu vou dar um ctrl enter aqui ó 0.8 vamos ver o que que vai acontecer quando eu coloquei aqui ó 0.8 a gente consegue ver que a gente conseguiu pegar né aqueles pixels que tinha valor menor do que 0.8 e ele considerou como sendo semente e os valores maior do que 0.8 ele considerou como sendo fundo então ele solta pra gente na cor branca o que que é o nosso objeto de interesse e na cor preta o que que não é o nosso objeto de interesse se eu pegar aqui eu vou abaixar eu vou colocar aqui ó 0.5 por exemplo se eu der um ctrl enter opa a gente vê que já subiu e olhei alguns ruídos né olha só eu já tenho uma discriminação melhor do que o meu objeto de interesse que não é se eu abaixar aqui mais um pouquinho vou colocar aqui por exemplo 0.3 0.3 vocês conseguem ver né que a gente já tá pegando aqui ó só os pixels que são menor do que 0.3 tá falando que é a semente então alguns pontozinhos né mais claros que a gente tinha na semente já tá começando a ser reconhecido como fundo se eu colocar aqui ó 0.2 né eu vou pegar então só os pixels que tem valor menor do que 0.2 que vai ser considerado semente então o que vocês conseguem ver é que a gente pode ir chutando valores né que vai nos dar uma solução razoável ok outra coisa que a gente poderia fazer se a gente tem essa nossa matriz em escala de cinza a gente pode construir um histograma né a partir desses valores que a gente tem e a partir desse histograma a gente consegue ver um valor a partir do qual né a gente consegue ter uma separação em dois grupos né um grupo que é o nosso objeto de interesse e outro que não é essa metodologia que considera esse raciocínio associado ao histograma ele é um algoritmo chamado OTSU né então se eu colocar threshold igual a OTSU ele já vai obter um valor de linear automático em alguns casos né quando a gente tem uma diferença muito grande né de tons vamos dizer assim entre o nosso background e o nosso foreground o algoritmo OTSU ele já acha um valor aqui que vai resolver o nosso problema não é sempre que ele vai conseguir resolver às vezes a gente tem que chutar aqui mesmo mas envolver o OTSU aqui você dá um control enter aqui né a gente tá vendo aqui pela metodologia do OTSU eles vêm aqui e conseguem separar pra gente né colocou aqui branco o que que é né o nosso semente o preto o que é o nosso fundo aí o OTSU né é uma metodologia que ele faz umas pontinhas e vai e fala pra gente olha o melhor valor de limiar é 0,6152 né então ele tá considerando aqui esse limiar pra gente obter essa imagem a partir disso a gente consegue fazer muitas coisas legais né olha só eu criei uma matriz aqui chamada SEG ok por meio dessa matriz chamada SEG a gente consegue por exemplo brincar com a nossa imagem né vamos imaginar que vocês querem né tirar o background e colocar uma cor qualquer né então eu vou colocar aqui ó em MB né lembrando que depois vocês podem abrir o manual pra vocês olharem com bastante calma mas em MB esse objeto que a gente acabou de diminuir o tamanho da resolução dele aqui em cima a gente mudou a cor brincou com ele bastante né target que é o nosso alvo quem que é o nosso alvo o alvo que a gente tem são os pixels que tem o valor igual a 1 então olha só SEG ele é a nossa matriz que vai ter valor zero pra fundo 1 pra foreground né e qual que é o meu valor que tá indicando meu objeto de interesse é zero ou é 1 não é 1 né se eu quisesse separar o que era fundo eu colocaria que 0 meu objeto de interesse é minha semente coloco 1 sem ser né o nosso objeto de interesse que cor que eu quero que ele tenha esse daqui é o meu valor de R de G e de B se eu quiser valores de R G e B igual a 0 eu vou ter um fundo preto eu só dar um ctrl enter então o que ele vai fazer ele vai pegar os meus pixels aqui ó correspondentes né ao minha a minha semente aí vai lá na imagem original vai pegar esses pixels que é a minha semente vai sobrepor ele no fundo da cor que eu escolher aqui se eu quero uma imagem aqui ó RGB uma imagem aqui ó G com valor 1 0 pra todo mundo né dá um ctrl enter aqui ó ctrl enter aí ó fundo verde se eu colocar 1 pra todo mundo ó valor de R igual a 1 G igual a 1 B igual a 1 né então a gente consegue até mesmo isolar o fundo fazer umas imagens legais pra gente colocar nos nossos trabalhos né mas o que que eu quero aqui eu quero contar o número de sementes que a gente tem né se eu quero contar o meu número de sementes ah tá esse daqui já é um outro exemplo né que tem aqui embaixo mas vamos lá a partir dessa nossa imagem aqui ó que eu tenho né só adicionando aqui pra não acabar de nada eu posso vir aqui e colocar ó mensure image e aqui eu coloco esse objeto chamado segue e dá um ctrl enter vocês vão ver que vai aparecer um tanto de informação aqui embaixo olha só apareceu 25 linhas por quê? porque eu tenho 25 sementes ok então eu consigo contar o meu número de sementes eu tenho 25 sementes aqui eu tenho a minha coordenada da minha semente dentro da minha imagem eu tenho informação sobre a área em pixels de cada uma das minhas sementes mais pra frente a gente vai ver como que a gente conversa isso daqui para centímetros quadrados né mas aqui tá em pixels eu tenho perímetro eu tenho raio médio eu tenho desvio padrão dos raios que eu tenho em cada uma dessa nossa semente eu tenho aqui ó raio mínimo tenho raio máximo eu tenho menor eixo é isso né eu tenho aqui a minha excentricidade excentricidade é um valor que quanto mais próximo de um mais redondo ou mais quadrado eu nunca lembro né e o mθ não faz sentido nenhum aqui mas seria como se fosse a inclinação do eixo da nossa semente né se tá mais negativa tá mais virada pra esquerda se tá positiva tá mais pra direita nesse caso específico faz sentido né mas a gente tem informação aqui é muito legal né que dá pra gente caracterizar lotes né dá pra gente contar objetos é tem alguma pergunta antes de eu passar aqui pro outro exemplo só volta no na na contagem aí por favor ou sim então obtei a medida de número isso é é que eu tinha perdido coloque dentro do objeto que a gente criou chamado segue obrigado tranquilo mais alguma coisa coisa pessoal é beleza não pode falar não né é por exemplo você colocou lá as diferentes ferramentas que você tem pra fazer segmentação e você escolheu lá a B né B barra R então assim o que eu queria saber é se existe alguma alguma análise é ABRGB se existe alguma análise que por exemplo nessa imagem é fácil né você escolher mas por exemplo imagens que você não tem não sabe assim direito como trabalhar como que você escolheria isso como você definiria só pelo olhômetro mesmo ou teria algum teste pra definir isso a escolha dessa veja só é uma das formas mais fáceis né só vir aqui olhar mesmo aquela que dá o melhor contraste mas de fato né existe alguns casos que a gente tem alguns índices que costumam dar resultado legal só tem uma imagem né aérea de drone né eu sei que esse bege ele costuma dar algo muito legal esse Sg costuma dar algo muito legal né a própria literatura aponta isso pra gente mas quando a gente tá trabalhando com imagens de laboratório né sementes alguma coisa assim eu acho que é legal a gente testar ver o que que é melhor né mas é de fato de fato né existe alguns índices que eles são bem interessantes né pra ser utilizados em determinadas situações lembrando que muitas vezes dependendo do que a gente quer avaliar são obtidos vários índices né e depois é associado esses índices com o nosso objeto de interesse até uma imagem aérea por exemplo eu posso testar lá diferentes índices e aí eu vou utilizar esses vários valores de índices que eu tenho vou tentar associar ele por exemplo com a produtividade da minha planta né eu posso fazer essa associação utilizando por exemplo redes neurais ou água randômica a gente vai saber qual índice que é mais importante aí né desses vários que a gente testou pra gente conseguir associar com essa nossa característica de interesse né então tem essas possibilidades também aí cada caso é um caso né mas de fato tem alguns índices que são melhores em algumas situações tranquilo? beleza é vamos passar aqui pro próximo exemplo contagem de objetos né então aqui ó esse remove list ele apaga a memória do ER é sempre legal a gente apagar a memória do ER quanto a gente vai mudar de exemplo quanto a gente vai mudar de dados né aí eu tenho aqui ó índice 2 então nós vamos abrir aqui o nosso segundo banco de dados né só pra gente ver aqui né são ovos que a gente tem determinado indivíduo em N quando eu coloco índice né que vai carregar o endereço lembrando né você diz ah não mas eu quero abrir uma imagem minha então eu coloquei índice igual abre parênteses vai e coloca o endereço da sua pasta da sua imagem você vai lá copia o endereço bonitinho e tal né põe aqui como é que eu tô abrindo né o exemplo que vocês já tem aí no pacote de vocês é a aberta folha ok dentro dessa folha aqui o que a gente tem a gente tem uma folha de fumo nessa folha de fumo a gente tem óvulos aqui né de uma determinada praga né eu quero contar o nosso número de óvulos isso daqui é trabalho né muito similar ao que muita gente faz né pesquisa graduação mestrado doutorado contar o número de óvulos contar o número de pólenos né contar o número de sementes e por aí vai a gente consegue fazer isso com grande tranquilidade né usando aqui o pacote né então vamos lá eu criei meu INM né que é o objeto que tá contendo a nossa imagem só pra gente ver aqui ó essa minha imagem né eu vindo aqui na setinha a gente consegue ver que ela tem 800 linhas e 1067 colunas é o resize então eu posso diminuir a dimensão dela né vou dar um control enter aqui na verdade eu tinha 800 eu coloquei 800 né vai continuar do mesmo tamanho não vai continuar do mesmo tamanho se eu quiser diminuir né posso pôr aqui 500 por exemplo diminui um pouco a resolução é logo que se eu conseguir se eu diminuir muito mais muita resolução não vai dar pra gente separar direito o que que é o ovo e o que que é a folha porque é tudo embaçado tudo embolado né então isso daqui é uma observação muito importante pessoal no sentido de que a gente diminui a resolução até aquele ponto que a gente tá conseguindo enxergar tudo direitinho separar o que que é o nosso objeto de interesse do que não é né aí tá da mesma forma nós vamos vir aqui vamos abrir os nossos índices vou dar um control enter aqui então vamos ver qual índice que é o melhor que vai proporcionar pra gente aqui uma boa separação aqui vai demorar um pouquinho né que ele faz áudio de matriz a gente tá mexendo aqui com uma matriz relativamente grande né 20.5 megabytes tá vendo demora um pouquinho na próxima versão eu já vou colocar uma coisa que vai fazer isso daqui ser mais rápido né então a próxima versão que vocês vão abaixar vai dar um pouquinho melhor essa funçãozinha aqui mas vamos lá vamos ver então uma função que ela é legal pra gente separar né o que que é folha do que é fundo se eu quero separar inicialmente o que que é folha do que não é né se eu utilizar o R não fica legal porque olha só eu tenho uma sombrinha aqui embaixo cujo tom tá muito parecido com o tom da folha pro G aconteceu isso pro B se a gente for olhar olha só tem uma sombra aqui que tá bem parecida com essas partes mais claras aqui da folha né se a gente for olhar e for descendo aqui o SCI nem pegou o que que é folha olha o G ali ficou legal né esse SG também ficou legal olha só não tá aparecendo essa sombra aqui a nossa folha tá com uma cor legal né então a gente consegue trabalhando dessa forma então a gente vai fazer o que eu vou fazer duas segmentação eu vou fazer uma segmentação inicialmente pra me separar o que que é folha e depois eu vou fazer uma segunda segmentação pra me separar o que que é óculos né então a gente pode utilizar essas estratégias então eu vou utilizar aqui o meu índice SG eu acho que ele ficou bem legal né poderia utilizar também o GLI o RG também ficou bem legal esse daqui né vamos usar aqui o SG e vamos ver como é que vai ficar então eu coloco aqui ó grayscale né IM2 que é o nosso objeto SG né que é esse índice aqui que a gente vai testar ele aí ó então a gente tem aqui ó cores né mais claras porque que seria a nossa folha né escura aqui pra que que não é e aqui eu vou colocar né dar um CTRL ENTER aqui olha só se eu utilizar um limiar de 0.2 vocês conseguem ver que não tá legal tá aparecendo um branco aqui embaixo se eu utilizar um limiar de 0.4 opa 0.4 ficou legal ó tá aparecendo a minha folha em branco não tem nenhum ruído aqui que não seja folha uma vez 0.6 se eu utilizar 0.6 opa já começou a aparecer um trem estranho aqui ó eu tinha os meus ovos apareceu um furo aqui na folha isso não é legal se eu utilizar o 0.8 opa pior ainda né então vocês conseguiram ver que se meu interesse separar o que que é folha do que não é é melhor utilizar um índice com valor de 0.40 então eu coloco aqui ó 0.40 né tô criando aqui uma matriz que eu tô chamando de folha nessa matriz né eu vou ter vários valores dentro dela se eu abrir aqui a gente vai ver né vou ter 800 linhas 1067 colunas vou ter o valor 0 porque é o ponto do valor branco né do que é o nosso objeto de interesse o Volpato tá perguntando aqui se dá pra contar o stand né utilizando a imagem aérea dá tranquilo né utilizando esse pacote aqui mesmo daria pra fazer isso se você tiver né uma situação onde as suas copas né elas sejam diferentes do fundo vamos imaginar que eu tenho lá né a minha planta ela é verde aí o ao lateral dela né o meu solo lá tem plantas daninhas que tá verde também a gente já consegue trabalhar mais com parâmetros de cor muitas vezes a gente precisa ir pra umas redes neurais convolucionais né então assim depende muito da situação em alguns casos dá em outros a gente tem que tentar umas outras técnicas mais complexas aqui ó o em M3 né esse em M3 o que a gente vai fazer a gente consegue extrair aqueles pixels né que é de nosso interesse então eu pego em M2 que é daquela imagem lá que a gente já diminuiu a resolução quem que é meu alvo meu alvo é essa matriz que ele tá com as folhas dentro dessa matriz qual que é o meu valor de interesse meu valor alvo é quem tem o valor 1 né então quem tem 1 é a folha quem não tem né e qual que é o background que eu vou colocar vou colocar aqui ó 0, 0, 0 vou querer que eu fico com os fundos né totalmente pretos vou dar um ctrl enter aqui e aí a gente criou aqui um objeto chamado de M3 olha que coisa bacana eu tenho aqui ó totalmente separado né destacado aqui apenas o que que é minha folha né meu fundo aqui eu coloquei 0 para todo mundo os meus ovos meus ovos tem o que meus ovos são branco então se eu escolher só os valores maiores para cada dos meus pixels né tá bom conseguir então selecionar apenas os pixels correspondente aos ovos então o que que a gente pode fazer eu posso vir aqui né e posso novamente olhar todos os índices aqui para a gente ver um que a gente vai conseguir separar direitinho né o que que seria a nossa folha o que que seria os nossos ovos nós podemos ver que dentro das opções que a gente tem a gente tem várias opções que daria certo olha o R daria certo o G provavelmente daria o azul a gente tá conseguindo separar direitinho né o que que é os ovos que seriam os pontinhos brancos daqui no R alguns outros já não teria jeito né e aqui eu vou usar que é o B o B eu tô vendo que a minha folha ficou muito escura meus ovos ficou muito claros eu tenho um contraste legal entre o meu objeto de interesse e o meu background aqui né que nesse momento vai ser a folha então vou utilizar aqui ó meu canal de azul vou dar aqui um ctrl enter né então a gente tá aqui ó extraí o nosso canal de azul meu canal de azul eu posso vir aqui né e vou colocar dentro dessa função de segmentação olha só eu tô carregando aqui o meu Bzinho que é esse objeto que a gente acabou de criar tô colocando aqui que é o meu trash round a gente pode testar diferentes valores pra ver um que fica legal aqui a gente tem algumas funções interessantes também né o fio who é o seguinte quando eu tenho meu objeto de interesse e dentro dele né se tiver por exemplo um buraquinho preto algo escuro né e dentro dele isso aqui ele ainda faça parte do nosso objeto de interesse então pra cá fio who preencher buraco igual a true ele vai preencher esses buraquinhos que a gente pode ter dentro do nosso objeto de interesse né se eu colocar falso não selecionar maior eu quero selecionar o maior true né eu coloquei aqui T maiúsculo é uma coisa que eu escrevi true em maiúsculo né porque os maiores valores né são os valores mais claros lembra que quanto mais próximo de um mais claro maior a presença de cor né então mais claro então eu quero escolher né quem é claro vou dar aqui um ctrl enter fora aqui a gente conseguiu destacar aqui apenas o que que são ovos sabendo o que que são apenas ovos aí né nós vamos vir aqui vamos conseguir dar um ctrl enter e identificar aqui o nosso número de objetos então eu tenho 170 ovos aqui né se alguém quiser contar pra conferir pode contar aí né mas é 170 ovos que tá falando o que que a gente pode fazer a gente pode fazer aqui a alvo só pra gente ver se realmente isso tá certo né eu vou pegar a minha imagem original que é o meu IM2 vou vir aqui ó vou pegar essa minha matriz segmentada 2 que é essa que a gente tá vendo aqui do lado coloco ela aqui valor alvo né tô colocando aqui ó 0 né tô colocando aqui ó o valor de R igual a 1 vou dar um ctrl enter aqui só pra gente ver o que que ela tem aqui ó olha só apareceu uma corzinha vermelha em cima de cada um dos ovos se eu quiser colocar uma imagem do lado da outra join emails né juntar imagens posso dar um zoom aqui isso é muito legal pra gente confrontar olha você vê ó em cima de tudo que era ovo eu tenho uma bolinha vermelha né é eu não tenho nenhuma bolinha vermelha em nenhum lugar que não é ovo então provavelmente essa conta minha ela tá muito próxima aí da realidade pode ter algum erro pode ter algum erro né mas se não tiver né se a gente contar isso com os nossos olhos o nosso erro vai ser muito maior do que o erro do computador o Leonardo ele fez uma pergunta né como que a gente programou isso então Leonardo isso daqui olha foi dois momentos diferentes tinha um momento que eu não tava usando o eb image e eu mesmo criei a função né aí a função que eu fazia era o seguinte ó deixa eu voltar aqui só pra responder a sua pergunta que vai ficar mais fácil eu vim aqui né eu criei uma função que eu ia andando coluna por coluna ia andando chegando aqui chegando aqui na hora que eu encontrava um objeto com valor 1 ele parava nele e aí ele ia correndo nele até terminar esse objeto na hora que terminava esse objeto ele apagava ele e passava pro próximo aí ele ia e contava mais um objeto né aí ele ficava correndo aqui dentro só desse nosso objeto na hora que terminava ele ele apagava ele e assim ele ia fazendo toda a imagem até não ficar objeto nenhum então se a gente for programar assim do zero né a gente consegue programar assim dentro lá do pacote eb image ele já faz isso daí né provavelmente o algoritmo que ele utiliza deve ser parecido com esse mas é mais rápido do que isso que eu tava fazendo né que a gente vai andando linha por linha até chegar no nosso objeto quando chega no nosso objeto a gente vai correndo só dentro dele apaga ele depois corre de novo né então respondi Leonardo dá pra você montar o algoritmo mais ou menos assim é e aí vamos lá né tem mais detalhes tem outras possibilidades né do jeito que tá aqui é imagina né isso daí foi até o a Amanda né tinha comentado aí do Felipe Matias né lá do pacote dele né ele até falou um exemplo legal lá que eu achei bacana né imagine só né você tem aí cada pontinho desse é uma montanha né e você tá enchendo de água porque você vai enchendo de água né aqueles menosinhos eles vão sumindo né vai sumindo aos poucos a gente consegue fazer duas coisas a gente consegue ver o nome de objetos que a gente tem e consegue também né contar até mesmo objetos que eles estão mais ou menos encostados né então tem um objeto redondo mais ou menos encostado assim né a gente conseguiria pegar os dois picos né até você mesmo separar objetos que estão encostados um no outro então é um outro algoritmo também né um outro raciocínio que a gente poderia utilizar vou passar aqui para o outro exemplo isso daqui é de área foliar em acerola né foi a pergunta de alguma pessoa da Verônica né aí ó vou apagar aqui a minha memória do R vou abrir aqui meu exemplo meu terceiro exemplo né depois vocês podem olhar tem vários exemplos legais aqui o que que é bacana veja só sempre quando a gente quer chegar numa área com uma medida né em centímetros quadrados por exemplo ou comprimento ou largura em centímetros é legal a gente utilizar o objeto de referência e isso é muito bacana se eu estiver trabalhando por exemplo com estúdio ou uma situação né onde a câmera ela pode estar uma hora mais próxima uma hora mais afastada né alguma coisa assim se a gente estiver trabalhando com scanner né eu estou trabalhando com um scanner de mesa né um scanner normal um multiposicional eu estou colocando as folhinhas em cima eu estou escaneando se eu trabalhar sempre com a mesma resolução por exemplo 300 dpi né dpi a gente vai né o que que a gente sabe eu sei né que o meu scanner está escaneando a área de uma folha A4 olha eu sei a dimensão de uma folha A4 então no caso como esse a gente não precisa de objeto de referência porque a própria área que ela é fotografada ela já é uma área conhecida mas se a gente está mexendo com áreas que não são conhecidas né se eu não estou utilizando um scanner é sempre legal a gente utilizar um objeto de referência beleza então eu coloquei aqui as minhas folhas folhas de acerola eu coloquei aqui o objeto de referência aqui eu sei o comprimento e eu sei a largura ok então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer a gente poderia trabalhar aqui separando o que que é o meu objeto de interesse né utilizando um índice que vai selecionar o que é vermelho no outro índice né que eu vou selecionar direitinho o que que é verde então eu conseguiria fazer uma segmentação obter os pixels correspondentes ao meu objeto de interesse e os pixels correspondentes né ao meu foreground isso é uma primeira opção uma segunda opção que eu quero ensinar aqui pra vocês que ela é muito útil é a gente fazer uma paleta de cores ok o que que seria minha paleta de cores eu posso fazer uma paleta com todos os tons que eu tenho das minhas folhas e posso fazer uma outra paleta com todos os objetos que eu tenho aqui no meu objeto de referência se eu estiver trabalhando com folha doente né eu até tenho ali um exemplo ali no pacote depois vocês podem rodar ele a gente pode também fazer uma paleta de cores né pra nossa folha sadia né e uma paleta de cores que represente bem né o que que seria ali as nossas áreas lesionadas e aí o que que a gente consegue fazer a gente consegue utilizar uma função que a gente vai ver daqui a pouquinho que é segmentação logística ele vai basear nesses valores de RGB do nosso objeto da nossa paleta de cores né do nosso background de polêmio de separar aquilo que a gente quer então vamos lá só pra gente entender aqui é eu vou abrir aqui uma paleta de cores que seria do nosso fundo né seria esse exemplo 4 que a gente tem aqui então eu peguei todos os meus tons de branco que eu tinha fui lá no Paint né ou no Photoshop ou no Gimp né o que vocês preferirem vai copiando e cola os tons que você tem só é importante que eles representem bem todas as suas imagens né aqui ó paleta de cores das nossas folhas aí ó eu vou lá nas minhas folhas peguei aqui todos os tons que eu posso ter aqui na minha variação de folha objeto de referência né já vim aqui carreguei meu próprio objeto de referência então eu tenho informações de RGB que caracterizam bem o que é minha folha valor de RGB que caracteriza bem o que é meu objeto de referência o que é meu fundo né isso faz pessoal com que seja que a gente não precisa mais utilizar aqueles índices né isso é muito legal e a gente consegue utilizar de uma forma bem generalista nas pesquisas da gente então veja só tem uma função aqui ó chamada segmentação logite eu acredito que o Leonardo deve lembrar aqui ó do que que esse objeto de referência eu deixo isso daqui que me traz recordações legais né isso daqui deve valer mais de um milhão hoje mas vamos lá nós temos aqui né esse função chamada segmentação logite nada mais é fazer do que uma regressão logite né a fim de separar o que que é o foreground e o background foreground eu posso falar que são as nossas folhas né aquele exemplo que a gente carregou com as nossas folhas e o meu background o que que vai ser meu background é o fundo e o meu objeto de referência né se eu der um ctrl enter aqui a gente conseguiu separar apenas o que que é folha alcinei ficou o ruído aqui embaixo é realmente ficou o ruído daqui a pouquinho a gente vai ver o que que a gente faz com ele se eu der um outro ctrl enter aqui né olha só o que que eu coloquei aqui ó meu objeto de referência né eu coloquei aqui a minha paleta de cores do objeto de referência foreground background agora vai ser meu fundo e a minha folha né apareceu aqui só em branco o que que eu tenho então o que que eu tenho tem duas matrizes uma que eu tô chamando folha segue então ele tem as coordenadas né os pixels brancos o que que é folha e aqui ó half segue com os pixels brancos no que que é o nosso objeto de referência né se eu vier aqui e coloco aqui ó menstru image né que vai dar medidas então de que das nossas folhas segmentadas ok só tem as nossas folhas vou dar um ctrl enter e vou ver o que que vai aparecer ó carreguei aqui um objeto chamado medida se eu der um ctrl enter só no que é medidas vai aparecer o número de objetos que a gente tem né dentro dessa imagem aqui ó o número de objetos que a gente tem aqui o que que a gente tem a gente tem as coordenadas tem as áreas então é sempre legal a gente dar uma olhadinha nas áreas olha só olha aqui as minhas áreas foliares em pixels a gente vê que a gente tem áreas grandes né dois mil quatro mil cinco mil né por aí vai até chegar no momento que a gente tem que duas áreas pequenininhas essas duas áreas pequenininhas esse quarenta e nove esse ruído que a gente tem aqui né e esses dois que a gente tem aqui algum pontinho que ficou pra trás em algum lugarzinho por aqui né então a gente tem o ruído se a gente quer excluir o ruído a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui ó e acrescentar aqui dentro um objeto um argumento chamado nós ruído então olha aqui ó minhas folhas elas estão aqui com valor superior a dois mil né o que é ruído tá com valor muito baixo um pouquinho mil de uma vez né se fosse aqui a cinquenta por exemplo já seria o suficiente né vou dar aqui um ctrl enter crio medidas de novo você dá outro ctrl enter aqui a gente vê que a gente tem vinte e nove folhas é o número de folhas que a gente tem aqui e aqui a gente tem a nossa área perímetro né em pixels pra gente fazer a convergência a conversão é muito tranquilo olha só eu sei quantos pixels que eu tenho na minha folha eu sei quantos pixels que a gente tem no nosso objeto de referência eu sei quantos centímetros quadrados que corresponde a esses pixels que eu tenho nesse objeto de referência o que a gente vai fazer é uma regrinha de três né então vamos lá eu tenho aqui ó 8,5 de comprimento 5,5 de largura né essa é a área do objeto de referência só vou carregar isso aqui dentro ó mesma função lá de cima mestre image folha segue o nosso ruído né id vai ser aqui o que a gente vai considerar é a nossa matriz que tem aqui só nosso objeto de referência que a gente chamou de ref.seg coloca o comprimento e a largura dela se eu der um ctrl enter aqui ele já vai soltar pra gente as medidas em centímetros quadrados né então a gente tem aqui as medidas bonitinho tá vendo aqui a gente consegue também vamos ver o que mais que a gente tem aqui ó plot mensury ah o cinema mas eu quero escrever as medidas que eu tenho esse plot mensury ele permite a gente fazer isso a gente pega as coordenadas que são soltadas né nesse objeto que a gente criou a gente tem as coordenadas do eixo x do eixo y a gente pode colocar a informação de texto aqui no caso eu coloquei a nossa área que é aquela terceira coluna que a gente viu e redondei aqui pra uma casa decimal aí a gente consegue ver até mesmo qual que é a área de cada um dos nossos objetos tem alguma pergunta pessoal? tranquilo? eu passo aqui eu queria eu queria saber assim se você tiver como um suponha que você tenha uma doença que causa um amarelecimento nas folhas se você colocar esse objeto como referência em relação a cor você não precisa usar toda aquela segmentação anterior correto? é mas eu consegui como que eu conseguiria porque assim como esse amarelecimento pode ser muito variável como que eu conseguiria mensurar isso tão precisamente tem algum tipo trash road que você poderia usar alguma coisa assim que os limites quais são os limites que você usaria no caso isso daí vai ser algo bem empírico na forma de tentar ativo e erro você vai olhar se vai tentar um valor que é melhor um valor que é pior você vai conseguir achar um valor padrão uma vez que a gente imagina que cada câmera que a gente vai tirar uma foto pode ter uma configuração diferente o próprio brilho luminosidade tudo isso influencia então acaba sendo a tentativa e erro mesmo se você gastar um limiar legal você também pode chegar e fazer uma paleta de cores do que seria suas folhas verdes a parte sadia e uma paleta de cores com essas partes mais amareladas ou pretas que seria a sua doença aí você tendo essas paletas de cores aí você nem precisa nem utilizar o trash road aí você tem uma algo até muito mais científico para você utilizar na sua publicação você criaria um trash road né olha o trash road é quando a gente está trabalhando com os índices e quando a gente trabalha com a paleta de cores aí você dispensa essa necessidade de utilizar um trash road mas você eu sei mas no caso você criaria um novo em relação às coisas que você ou não não seria essa a ideia um novo trash road porque você vai criar uma variação das suas cores né ou não não é esse o raciocínio é mais ou menos isso daqui a pouquinho eu vou abrir um exemplo aqui para responder a sua pergunta eu só vou eu vou terminar aqui esse outro exemplo daqui a pouquinho eu volto na sua pergunta só para fechar que a gente tem dois minutinhos e aí depois eu deixo a pergunta só para fechar aqui o nosso cronograma então veja só nós temos aqui um objeto né esse objeto aqui é uma plântula eu tenho aqui na parte branca que é a nossa raiz uma parte verde que é a nossa folha a gente pode colocar aqui diferentes índices né para a gente ver o que vai fazer uma segmentação melhor se a gente for olhar está meio difícil de ver aqui que a foto ela é muito alongada mas essa partezinha aqui de cima se você utilizar o SIG a gente consegue ver direitinho só o que é a parte aérea a raiz não aparece da mesma forma que alguns outros índices aparece mais destacado a raiz do que é a parte aérea né então assim muitas vezes é legal a gente olhar aqui comparar os índices para ver um que vai ser legal provavelmente o que vai ser bacana para uma plântula minha vai ser boa para todas as outras plântulas que eu estiver avaliando né caso tenha uma colaboração parecida aí aqui o que eu estou fazendo eu estou utilizando esse SIG né aqui um vou utilizar aqui o meu algoritmo de OTSU mesmo né ele colocou aqui para mim branco o que é a parte aérea tem um algoritmo chamado FININ que ele vai excluindo os pixels laterais vai deixando só os centrais quando a gente faz isso né a gente consegue então ter apenas o pixel que está correndo aqui o eixo da nossa planta isso daqui dá uma medida muito aproximada de comprimento de plântula né às vezes é uma medida até melhor que o comprimento de plântula que a gente consegue pegar também o que que seriam esses comprimentos aqui dos foliúros né uma medida muito interessante e se eu somar esses pixels né a gente tem aqui a nossa área em pixels da parte aérea se eu quiser colocar aqui só para a gente ver direitinho olha só que bacana a gente tem aqui a nossa imagem né no meio certinho do que seria a nossa parte aérea tem a linha vermelhinha aqui só para a gente ver que a gente realmente está medindo né o que nos interessa usando o mesmo raciocínio a gente pode pegar um índice que vai selecionar bem o que que é né a nossa raiz o índice de B né o azul é um bom índice né a raiz está bem branquinha da mesma forma escolho aqui um limiar né utilizo aqui a minha funçãozinha né consigo somar aqui a gente consegue ver o número de pixels que a gente tem só em relação a raiz colocando aqui o lado a lado né a gente consegue ver direitinho né o que passou aqui né então assim são formas aí que a gente consegue obter várias medidas né bem interessantes aqui da nossa parte aérea da nossa raiz né bem legal vamos lá olhando aqui o Leonardo perguntou se você tem trabalhado com DevLearning utilizando esse pacote esse daqui em específico não dentro do meu canal eu tenho algumas aulas ensinando direitinho como que a gente consegue fazer isso utilizando essas técnicas né de DevLearning né mais especificamente redes neurais convolucionais lá pelo Python né porque o R pessoal ele é relativamente lento para a gente trabalhar com esses álgebras de matriz essas coisas muito complexas muito pesadas a gente tem alguns pacotes que fazem uma interface com o Python que eu trabalho no R e por trás tem o Python funcionando mas ainda assim ele não permite que a gente consiga trabalhar com essas coisas um pouco mais complexas né uma estratégia que a gente pode fazer é migrar vai lá para o Python e dentro do Python a gente tem vários algoritmos muito mas muito legais né que a gente consegue aqui utilizar e nesse sentido né depois vocês podem dar uma olhadinha eu tenho uma aula com o ensino direitinho como a gente faz todos esses passos lá no Google Collab aí o outro perguntou aqui uma pergunta grande vamos utilizar somente o R para essa experiência podemos usar na forma da análise da filé pergunto se falam apenas o Python e o Big Data podemos sim ser mais difícil utilizando o R desde que você ativa o CPU papapá o meu VOR pode ser tão bom quanto o Python para dar de melhoramento com a imagem usando a característica Beleza então isso daqui é só uma questão de opinião todo ano sai muitos algoritmos muito bem otimizados no sentido de nós conseguirmos trabalhar com análise de imagens a gente tem algumas metodologias muito famosas em 2017 a gente teve o Mask RCNN o IOLAC na verdade o IOLO tem a gente está na sexta versão se não me engano tem o IOLAC tem sempre uma competição que eles fazem para ver um determinado algoritmo que vai dar um melhor resultado de segmentação de classificação de objetos e esses trabalhos são sempre feitos no Python que a gente consegue trabalhar com a imagem em tempo real imagine você tem uma câmera na frente de um carro e está segmentando aquele ali olhando ali 33 imagens por segundo então isso é uma coisa estrondosa e a gente tem muitos algoritmos ótimos perfeitos que a gente consegue trabalhar com imagens bem tranquilinhos já prontos lá no Python então já que tem coisas prontas muito boas é muito legal muitas vezes a gente utilizar essas funções coisas mais simples a gente consegue fazer isso aqui no R sem grandes dificuldades tem diferentes índices que associares por exemplo com a produtividade ou com a doença não isso daí é coisa muito simples de resolver a gente consegue fazer isso aqui dentro do R tranquilamente usar florestas andômicas o MLP até mesmo as redes neurais funcionais mas quando a gente passa a trabalhar com problemas de ordem mais complexa como por exemplo uma coisa dessa daqui você reconhecer você fazer uma segmentação e uma detecção do que seria uma folha sadia do que não é uma folha sadia saiu aqui isso daqui já é algo muito difícil você conseguir resolver isso no R e aí eu já não consigo saber uma metodologia que você consegue fazer isso no R você pode fazer uma coisa legal você pode treinar suas redes no Python pegar os pesos sinápticos e utilizar ele no R aí eu já vi algumas formas de se utilizar isso com alguns pacotes mas se treinar justamente aqui dentro do R para você chegar nesse grau de complexidade aqui eu posso estar enganado mas eu acho que a gente ainda não consegue fazer isso com um tempo curto tem algoritmos prontos que fazem isso de uma forma que a gente vai ter uma taxa de erro tão pequena tal como a gente tem nesses outros algoritmos que a gente acha de mão beijada é só uma opinião posso estar errado também mais alguma coisa pessoal antes de eu responder a pergunta da 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 pergunta professor oi boa noite a todos no caso se não tiver nenhum objeto de referência no caso se não tiver nenhum objeto de referência na imagem da foto que foi tirada é possível realizar o cálculo da área se você não tiver objeto de referência que é chegando na área em centímetros quadrados você só consegue fazer isso se você conhecer a área da sua foto por exemplo você tem um scanner olha no meu scanner eu sei que aquela área que ela está ocupando lá ela está de 27 centímetros se não me engano por 29 centímetros não é direito mas é o comprimento do tamanho da folha A4 se você está utilizando o estúdio muitas vezes você conhece aquela área lá naquele fundo que está pegando na sua imagem mas se você não tiver um caso desse que as imagens são bem padronizadas que você não conhece essa área que você conseguiu fotografar num caso como esse você não vai conseguir chegar nessa área em centímetros quadrados não compreendo obrigada professor aqui no questão da doença você pode fazer de duas formas responder aquela perguntinha lá deixa eu abrir aqui vamos ver duas coisas diferentes você pode só um minutinho espimaging vamos ver aqui área foliar doente esse exemplo aqui foi um exemplo que eu utilizei o limiar então olha só a gente fez aqui uma segmentação escolheu aqui um melhor canal depois que eu escolhi esse melhor canal eu escolhi um que está pegando aqui os pixels mais escuros que tendem a corresponder a nossa doença e a partir desses pixels eu somei o meu número de pixels da minha área doente da minha área sadia e consigo chegar aqui numa porcentagem de área lesionada aqui a gente consegue ver mais ou menos dar um zoom para ficar melhor que colocando o valor aqui a gente chega em algo muito aproximado tem alguns erros uma sombra alguma coisa assim que atrapalha outra possibilidade bem interessante também ao invés de você trabalhar no caso assim com limiar você trabalhar com palheta de cores no caso de doenças aí eu vou mostrar aqui para você um exemplo análise de imagens deixa eu abrir aqui um exemplo bem rapidinho e bem legal só um minutinho para me encontrar aqui aqui vocês estão vendo que tem vários exemplos contar sementes olhar a área aqui vamos ver esse exemplo aqui só para você ver aqui eu utilizei palheta de cores vou pular aqui só para o que interessa todos esses exemplos aqui tem um banco de dados que vocês conseguem abaixar só um minutinho que a gente consegue achar aqui só para vocês ver como que a gente utiliza a palheta de cores ótimo está chegando aqui aqui também embolado mas depois você procura aqui acabou sobrepondo aqui as fotos mas só para a gente entender eu estava tentando trabalhar com a palma corrageira aquilo lá no fundo eu peguei três fotos que estão sobrepostas aqui mas depois se assistir esse vídeo até mesmo abrir os arquivos de exemplo não é fácil vou até pegar isso daqui respondo direitinho a sua pergunta não fica uma coisa muito empírica muito aqui aqui beleza aí olha só eu fiz aqui uma palheta de cores a gente tem a nossa palma dentro da nossa palma nós temos aqui uma área pega coxonilha fundo palma a gente tem aqui a nossa planta aqui a gente tem uma área com coxonilha está vendo com essa cor branca tem aqui o fundo que é branco tem a nossa palma que é verde então eu fiz aqui uma palheta de cores onde eu tenho aqui cores que representam bem a minha coxonilha eu tenho aqui cores que representam bem o meu fundo e cores que representam bem a minha palma então a gente pode utilizar um exemplo mais ou menos igual a esse imaginar a coxonilha como sendo uma doença e a gente utilizando essas palhetas de cores e fazendo aquela segmentação do jeitinho que a gente aprendeu naquela aula lá da área foliar a gente consegue tranquilamente separar os pixels que tem cores mais próximas da sua coxonilha mais próximas aqui da palma e mais próximas do fundo e chegar numa situação que após as segmentações nós vamos conseguir separar aqui apenas o que é o nosso objeto de interesse olha só eu coloquei aqui diferentes cores mas o verde o que é as nossas áreas aqui com coxonilha e amarelo o que não é mas é que é uma possibilidade Ananda bem mais científica de você trabalhar sem precisar utilizar o linear então pelo que eu vi ali você tem que adicionar fotos primeiro e depois você com base nas fotos você faz você elabora um script um script aí para você conseguir trabalhar com essas informações dentro do seu projeto que você esteja analisando experimental né mais ou menos isso isso aí tranquilo tranquilo eu pergunto se as aulas estão no youtube está tudo no youtube né eu convido vocês a se inscrever no meu canal né eu vou até colocar aqui para vocês para vocês não esquecer e aqui tem aulas pessoal de estatística experimental todas as aulas da disciplina estatística experimental todas as aulas né de análise de imagens sempre quando eu coloco um pacotinho né aparece aqui também né eu coloco aqui informações né então mais alguma pergunta antes da gente finalizar eu queria só saber uma coisa assim em relação a quando você eu eu vi lá na universidade da Carolina do Norte que o pessoal usa câmeras diferentes para cada situação onde você queira captar melhor a sua imagem ou não isso também é utilizado no caso assim para esse trabalho de Fernando Paz você também tem que ter uma boa câmera para captar de maneira eficiente a imagem qual seria mais ou menos uma câmera que você indicaria assim para poder obter essas imagens de maneira que você possa usar e captar corretamente o que você você deseja é a primeira coisa que a gente pode pensar é que assim cada caso é um caso assim bem diferente né se eu quero chegar por exemplo plenar e foliar né que nem aquele exemplo da acerola até com uma câmera de celular a gente consegue fazer esse convivente de tranquilidade né existe algumas câmeras que pegam os comprimentos de onda que fogem do espectro visível e a gente consegue obter informações que a gente não conseguiria obter com o espectro visível que utilizando essas câmeras muito mais específicas né num caso como esse daí já tem que ser uma câmera né que consegue captar esses comprimentos de onda diferentes então não faz a gente usar uma câmera dessa né que tem um custo tão elevado pra gente trabalhar numa situaçãozinha um pouco mais simples né como por exemplo chegar em área foliar então sim uma grande parte dos problemas uma grandissima parte dos problemas que envolve o espectro visível a gente consegue trabalhar com câmeras que não necessariamente sejam câmeras né top top né uma câmera de celular uma câmera de smartphone muitas vezes resolve muito bem o que a gente tem de tomar um cuidado muito mas muito grande sempre é com a padronização das imagens distância da câmera ao objeto deve ser sempre a mesma iluminação deve ser sempre a mesma câmera nunca deve estar no automático né automático eu falo é pra se autoajustar em relação a brilho contraste esse tipo de coisa porque senão cada foto vai sair de um jeito diferente com um tom diferente a gente tem de ir lá tem que tirar sempre do automático beleza e em alguns casos mais específicos né que a gente precisa obter informações que a gente não consegue obter nesse espectro visível aí sim a gente recolhe algumas câmeras né termais hiperspectrais multispectrais né que são coisas aí bem mais complexas que a gente vê esses trabalhos aí muito mais legais mas pra coisa simples né a gente não precisa ter uma câmera assim muito top não tranquilo então é isso pra quem se inscreveu aí no curso depois aqui no próprio site do ESPSTAT talvez daqui uns 15 dias né vindo aqui em eventos e aqui dentro de eventos indo no curso aqui vai ter informação pra vocês viu do como vocês vão fazer o download entre os certificados é deve demorar uns 15 dias mais ou menos pra ficar pronto mais alguma coisa tranquilo então bom quero agradecer então o professor Alcinei pela palestra pela disponibilidade aí de sempre né não só desta palestra mas é é um professor que é parceiro da análise tá sempre aí com a gente nos eventos nos simpósios e é um grande prazer ter ele como parceiro é ele já falou né do youtube dele do canal no youtube eu reitero a vocês né no meus cursos eu sempre falo do canal do Alcinei porque eu acho que é um dos melhores hoje pra aprender R né tem muita coisa lá pronta pra vocês né agradecer quem participou aqui a palestra tá gravada então quem quem é aluno do curso de machine learning vai estar disponível dentro da plataforma Hotmart para os demais né eu vou passar a palestra pro Alcinei ele vai colocar no canal dele a gente também vai colocar no canal da análise né no youtube também e e aí vocês compartilhem pra outras pessoas também terem esse essa grande oportunidade de ouvir Alcinei falando sobre imagens tá hoje são poucas pessoas que tem o conhecimento que ele tem em relação a imagens no Brasil pra trazer palestras em português pra gente tá então agradeço muito você Alcinei pela participação e precisando da gente também pode contar beleza é sempre um prazer imenso né poder contribuir de alguma forma né qualquer coisa aí a gente sempre tá por aí é instagram facebook vocês conseguem me achar rapidinho né e diálogo é um diálogo muito fácil muito tranquilo beleza mas isso aí agradeço bastante viu Leonardo pelo convite estamos aí à disposição beleza então uma boa noite a todos uma boa semana e qualquer dúvida entre em contato conosco comigo com o Cinei podem ficar à vontade tá bom um abraço a todos valeu até mais até mais tchau tchau